Cinco, quatro, três, dois, um. Boa tarde, é com muito prazer que a gente começa a nossa segunda roda de 20ª Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. A ideia dessas conversas é a gente estar discutindo todas as questões que a gente acha importantes para os povos e comunidades tradicionais, para os fazedores de arte, para os produtores culturais, e que a gente consiga fazer com que essas discussões alcancem outros espaços. O Encontro de Culturas sempre construiu esse espaço de conversa, de formulação de políticas públicas em favor dos povos tradicionais, dos fazedores de arte e dos povos indígenas, e é por isso que a gente propõe que essas conversas sejam amplas, sejam por vários setores da sociedade, para a gente conseguir chegar num denominador comum. A gente tem aqui uma layout de Blanc, e temos pessoas que estão muito preparadas para falar a respeito. Então, a gente vai começar, eu vou passar primeiramente para o Juliano, para fazer uma abertura, e na sequência eu vou passando para cada um, tá bom? Eu vou estar cronometrando o tempo para que a gente consiga manter esse tempinho e não atravessar. Juliano? Olá! Boa tarde a todos. Saudar aí, Sérgio Turino, muita saudade. Juca, que eu acho que presente fisicamente nunca esteve no Encontro de Culturas, mas sempre esteve aqui perto da gente, inclusive ajudando a formular políticas públicas, que fez com que a gente conseguisse manter esse encontro até hoje. junto, Sérgio, a gente foi muito ativo e é ativista aí dentro dos pontos de cultura. Secretário Adriano, agradeço muito pela presença, ainda nos conhecemos pessoalmente. Sandro de Lima, também outro grande parceiro aí, junto com o Instituto Federal de Goiás. Quero agradecer a presença de todos, a Cris Ramírez também, que a gente já se conhece. Muito obrigado, Cris, pela presença. Descoutinho, grande amigo, parte também da construção conjunta. Guitim, que está aí. Ah, está aqui. Opa! Beleza, Guitim? Já esteve aqui também junto com a gente. desde o começo, lá, quando a gente estava se estruturando como um ponto de cultura, né? E andando aqueles primeiros passos, que foi uma construção muito bonita, né? E hoje está aí, firme, aí com o Centro Cultural da Nação Xambá, com a maravilha, nesse quilombo urbano. E, bom, a gente está muito feliz por chegar ao vigésimo encontro, né? Foram 19 anos de encontros presenciais e, esse ano, devido às condições da pandemia e tudo isso, a gente está formulando essa ideia virtual. E não só aqui, porque, com o ponto de cultura, né? Com os projetos de ponto de cultura, a gente alamvamos com o projeto de educação, que chama Turma que Faz. O Turma que Faz hoje atende 200 crianças. No ano passado, ele foi contemplado com o prêmio Unicef Itaú, ficou em segundo lugar. E, a isso, nos deu também uma parceria, através do Fundo da Infância e Adolescência, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, de estar formulando aqui uma política educacional, junto com o Conselho, para o município de Alto Paraíso. Então, a gente também... Dorothee Marques, que é a nossa arte educadora, que toca o projeto, está difícil dizer para ela, porque Turma que Faz é uma turma que se encontra e que faz arte, faz cultura, trata sobre o meio ambiente. Mas a gente conseguiu se transformar também e estamos fazendo aulas virtuais, montamos uma rádio, a gente criou um Bornal d'Arte, que esse Bornal a gente entrega para as crianças todas, com vários elementos dentro, pintura, caderno de pintura, bolinha de gude, gibis, rádio. Bom, vamos chegando até a colocar um iPad daqui a pouco para todo mundo. Mas, enfim, a gente está fazendo o que pode com esse novo formato de fazer. E estamos conseguindo ir. Então, por isso, também estamos felizes, apesar de toda a tristeza que está no nosso entorno, todo o luto que pesa sobre nós. A gente trabalha com comunidades indígenas e, realmente, para os povos indígenas, é um momento muito delicado para a população em geral, mas há uma sensibilidade muito maior junto às comunidades indígenas. A gente tem grandes lideranças hoje que faleceram ou que estão doentes, em situação bem ruim. Ultimamente, o parque indígena do Xingu está sendo atingido de uma forma muito triste. Os puniô já foram, os carajatão, os carapó. Bom, enfim, a situação... E é uma situação que parece que não existe, mas ela é bem pesada. A grande mídia não trata isso, eu acho, como deveria tratar. Então, também, com todo esse respeito a esse luto que a gente está passando através da pandemia, e esse é o abandono, de certa forma, dos povos indígenas ao léu, não tem medicamento, enfim. Isso também é triste. Mas a gente está aqui firme como fazedor de cultura, propondo também a continuar construindo nos nossos nichos e conversando com todos para que a gente construa um país melhor, com um melhor futuro, principalmente essa forma de políticas públicas que estão colocadas muito difíceis. Mas, diante de tudo isso, para as políticas públicas, parece ainda como uma coisa ainda distante, saiu essa lei emergencial que cada vez está se tornando mais próxima. Espero que a gente consiga fazê-la o mais breve possível, ver que vai andando os passos necessários para que ela exista. E é um montante, pelo menos no dito, de recursos que vão chegar, que são muito importantes para os fazedores de cultura no país. E sempre com a nossa preocupação que isso também chegue a comunidades e povos tradicionais, que muitas vezes não têm grandes produções, não têm uma formação onde consiga acessar determinadas políticas públicas que são feitas, e isso há muito tempo. Por isso é importante todas as conferências que fizemos, tanto dos pontos de cultura quanto da própria Conferência Nacional de Cultura. E tudo isso que foi discutido durante tanto tempo tem um valor enorme, simbólico, financeiro, pelo investido. E a gente está aí, fruto dessa discussão e ajudando a que ela pudesse acontecer. Também o encontro sempre foi um palco para que povos e comunidades tradicionais tivessem uma voz ativa e pudessem acessar políticas públicas que viessem a favorecer. Temos aí prêmios que foram surgindo, editais, a Petrobras em um momento que abriu para o patrimônio imaterial e que isso foi muito bom, fomentou tudo. Para esclarecer, o encontro, que começa no ano de 2001, ele começa muito pautado na política de patrimônio imaterial. A política é essa que não só propunha registrar, nesse livro de saberes do IPHAN, as manifestações de patrimônio cultural, uso de costumes, festas e celebrações, lugares e paisagens. Mas também o principal, que era criar um plano de salvaguarda para que essas manifestações realmente pudessem ter mais fôlego e continuar e ter essa discussão intergeracional, que sempre é muito importante, que a gente sempre tem os mestres que vão passando isso para os mais jovens. Essa passagem é muito importante para que a gente consiga continuar carregando essa sabedoria que está aí no Brasil, carregada pelos povos indígenas e muitas vezes não olhada com a atenção devida, mas que é milenar, de muitos anos, experimentando o bioma, montando o mundo, poesia, para a vida prática, para a vida de beleza. E depois, com os povos que vieram escravizados da África, também se juntaram ao povo brasileiro, trazendo outras tradições, os portugueses que aqui chegaram e aqueles que chegaram com boas intenções, que eu tenho certeza que vieram também para trazer as mensagens do Divino Espírito Santo, de Santo Reis, um cristianismo que dialogasse bem e deixou várias tradições aqui na nossa região. O Divino Espírito Santo é muito forte, as folias são muito fortes, como uma tradição onde tem as brincadeiras, ainda onde estão resguardados os batuques, o lundu, que é o nosso dito primeiro ritmo. Então, toda essa riqueza de patrimônio material, isso nos engrandece como nação, como pessoas brasileiras que somos aqui, sul-americanas para a América Latina. Tudo isso é muito rico aqui e de natureza muito rica. Agora a gente sente, de certa forma, atacado nessa nossa soberania, nessa beleza que a gente tem. Mas, bom, a gente aprende com os erros, e acho que todo mundo tem que ir aprendendo a ir melhorando. Então, a gente precisa ter força suficiente para reconstruir o que a gente não continuou, o que parou e o que vai ser não colocado dentro desses anos que a gente está passando por agora, com essas dificuldades que a gente sabe. Perdemos o Ministério da Cultura, o Ministério, para mim, dos mais importantes do país. Ficou ao léu, a própria secretaria nunca funcionou direito. Inclusive, a gente convidou o secretário, que se chama Aldo, de criatividade, de economia criativa, para participar, mas, infelizmente, ele não se dispôs a participar. Então, o Estado de Goiás é um Estado muito rico. A gente aqui tem uma cultura muito próxima do Tocantins, que era Goiás todo, era um corredor só de cultura mesmo. E a gente está muito próximo, não tanto ao sul, mas como aqui no Nordeste de Goiânia, é muito próximo da cultura tocantinense, do que representa também o maior território quilombola, remanescente de quilombola, que é o sítio histórico Calunga, que está na nossa região. Aqui a gente tem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que também é outro território de preservação ambiental de beleza muito ímpar, no Planalto Central, num lugar mais alto do Planalto Central. Então, tem uma força muito grande isso, que ecoa essas águas aí, vão descendo para o Brasil todo. E também aqui São Jorge, que foi fundada por garimpeiros de cristal. Aqui a gente está sobre uma grande jazida de cristal, que hoje é o Parque Nacional também. O território dos Avacanoeiros, que a gente está aqui ao lado, que são territórios... Todo mundo deve saber essa história triste que foi a dos Avacanoeiros, que foram encontrados vivendo em cavernas, cinco pessoas que tinham sobrevivido a um massacre muito grande na aldeia, e hoje eles têm a reserva aqui de 34 mil hectares. Então, o encontro de culturas tradicionais de Chapada dos Veadeiros também se tornou a aldeia multiétnica, que trabalha criando um território que não é o território próprio de cada comunidade, mas de encontro dessas comunidades para também poderem se fortalecer nas suas políticas públicas, se conhecer e trocar informação e criar em redes. Então, a gente trabalha aqui com esses três projetos do Encontro de Cultura, da aldeia multiética e do projeto educacional de arte e educação do Turma que faz. Tudo isso vem de políticas públicas e da nossa luta de investimento pessoal de todas as pessoas que estão aqui fazendo isso, que não são poucas. Muitas já passaram e já foram e se formaram por aqui. Então, queria abrir aí. Acho que tem grandes mestres aqui da cultura. Não sei como está a próxima palavra, Narelli, e a gente já pode passar. Essa era a minha dita. Agradeço a todos que estão aqui, a todos que estão assistindo, que se dispuseram também a falar aqui e a mostrar um pouco desse fazer de cultura que a gente precisa tanto nesse momento no Brasil. A gente vai passar agora para a gente começar a entender um pouco o que é essa lei de emergência cultural para a Cris Ramírez, que esteve próxima, acompanhando todo esse processo da construção da lei, para explicar um pouco para a gente. Vi que temos muitos conselheiros de cultura aqui e agradeço muito a participação, vai ser muito importante para todo mundo. Opa, começa comigo? Então, muito obrigada. Gostaria aqui de saudar o Célio. Eu estava no telefone. O Juca já cumprimentei. Um beijo. Um beijo a todos. Uma boa tarde a todos. Quero agradecer ao Juliano para estar nesse encontro tão importante. Eu lembro, Juliano, quando nós estivemos aí em 2015, levamos o Ministério da Cultura para umas rodas de conversa. Foi muito especial. Então, vamos lá, gente. Eu vou ser breve, então, nessa pequena introdução sobre a lei. Na ocasião, quando começaram os decretos de paralisação das atividades que propiciavam aglomerações, isso logo no começo do mês de março, a Comissão de Cultura começou a receber diversos manifestos e diversas cartas de artistas e aos parlamentares também, e centralizaram tudo na comissão. Na ocasião, a gente estava entregando o relatório de gestão da Comissão de Cultura de 2019. Portanto, estávamos em contato com todos os parlamentares. E, em seguida, aqui em Brasília, acho que foi um dos primeiros estados a criar, de fato, o decreto de isolamento e de proibição das atividades. Assim, logo no dia 14 de março, nós já tivemos aqui as atividades interrompidas e as medidas extraordinárias para funcionamento do Congresso Nacional em função da comitiva do presidente, que chegou com o coronavírus. E quem conhece o Congresso Nacional sabe que ali o espaço realmente é um espaço muito fácil de propagação de qualquer tipo de vírus. E, a partir desse processo, a deputada Benedita pediu que eu fizesse um estudo e começasse a analisar as possibilidades para a gente criar algum mecanismo de apoio ao setor cultural. Nós já vínhamos de um histórico que já sabíamos que o setor cultural, que o Ministério, né, entre Cidadania e Turismo, não havia executado nem 23% dos recursos destinados aos programas da cultura. Nós sabíamos também que as emendas e os vetos em todos os programas culturais estavam permanentes, portanto, havia um bloco de recursos para a cultura que estavam vetados e contingenciados. Então, nós sabíamos realmente que as políticas públicas estavam paralisadas e, diante do cenário de criminalização e dos ataques ao setor cultural como um todo, foi necessário que o Congresso, digamos, desse uma atenção e se organizasse para avaliar o que seria esse processo. Acho que é importante lembrar que é a primeira vez que o Brasil, pelo menos no século XX, a partir do século XX, lida com uma pandemia desse porte. Então, realmente, eram medidas que a gente não sabia, de fato, com o que íamos lidar. A partir daí, a deputada me deu a tarefa, eu sou assessora da presidente da Comissão de Cultura, para muita gente que tem dúvidas sobre isso, a Comissão de Cultura, ela tem uma gestão de um ano, porém, como o Congresso está trabalhando de forma excepcional e extraordinária, a presidência se mantém com a mesa diretora, que é a deputada Benedita da Silva, a Maria do Rosário e a Áurea Carolina. A partir daí, a deputada me entregou todos os documentos que haviam recebido, a Comissão de Cultura também encaminhou, e pediu que eu fizesse uma análise para a gente avaliar o que poderia ser feito como lei. Nessa ocasião, nós conversamos internamente com as consultores legislativas da Câmara dos Deputados, pedimos que fossem feitas algumas pesquisas para a gente apurar o que havia, não só na legislação trabalhista, mas de mecanismos dentro da Constituição Federal, ou de alguma medida emergencial que pudessem atender ao setor cultural. Nessa ocasião, isso aconteceu entre o dia 14 e 16, o Sério Turino, que aqui está, me ligou, que ele estava fazendo um estudo também sobre a questão da renda básica, um projeto do Suplicy, e aí nós juntamos o estudo dele, o estudo que eu vinha fazendo, e a partir daí eu encaminhei para a consultoria legislativa da Constituição de Cultura a primeira minuta do projeto, que ficou conhecido após, então, como Projeto de Lei 1075, de autoria de Benedita da Silva e mais 31 autores. No final, não conseguimos, a mesa diretora acabou não reconhecendo alguns protocolos de co-assinatura do projeto de lei, e a partir daí o projeto ficou aprovado com 26 deputados somente. Mas isso tudo está na página da Câmara, inclusive os pedidos dos demais parlamentares, mas não foi possível porque a mesa não acatou. Então, o que a lei de emergência à cultura, ela previa, a princípio, como amparo ao setor cultural? Primeiro, ela é uma lei que foi fundamentada em absoluto dentro das políticas públicas desenvolvido para a cultura. É uma lei bastante legalista, isso é muito positivo para esse momento caótico que a gente vive. E ele é fundamentado também pelos direitos fundamentais e pelos direitos culturais previstos na Constituição Federal, o que dá um embasamento bastante forte para que haja não só a execução, apesar de ser um projeto bastante complexo, mas que possibilite diversas medidas de amparo ao setor. A partir de toda a tramitação do projeto, designação de relatorias, a pensamento de demais projetos de lei, que são práticas legislativas, a redação final da lei, ela ficou... Eu separo em dois mecanismos, os mecanismos diretos, que basicamente atendem à questão que todos nós sabemos, estamos aguardando agora essa lei, essa reunião que começou às 17 horas e 15 minutos do Ministério do Turismo, para saber se eles vão avisar, inclusive eu pedi que me avisem, aqui estava falando com a liderança, se ele vai anunciar a publicação do decreto de regulamentação tão esperado. Então, a questão sobre as três, as medidas diretas, que ela trata especificamente da renda básica cultura, lembrando que o projeto, que estava previsto, inclusive, no projeto maior, que é um projeto nacional de apoio a medidas emergenciais, que estava previsto no projeto de lei 873, foi vetado pelo presidente da República, Portanto, o setor cultural e demais atividades profissionais, eram em torno de 35 atividades, saíram desse princípio, então foi uma luta de todo o setor para que a renda estivesse prevista de modo a amparar, considerando todo o ecossistema do setor cultural brasileiro. O segundo item trata especificamente do subsídio aos espaços culturais, que propõe uma renda entre 3 a 10 mil reais a ser regulamentada junto aos entes federados, pelas conversas com o Ministério do Turismo, é muito provável que esse valor seja dividido em três, em pequenas, médias e grandes empresas, e a partir daí dividido o quinhão. As condições estabelecidas sobre como vai se dar esse pagamento, obviamente, depende da regulamentação e também da regulamentação que deverá ser feita para os entes federados, municípios, estados e distrito federal, como a gente sabe que está tendo uma movimentação muito grande, como diz Fabiano Piuba, estamos todos em estado de conferência de cultura desde que esse projeto começou a circular. Depois desses mecanismos, nós temos dois mecanismos indiretos, e eu realmente me surpreendi com a quantidade de busca, de compreensão sobre isso, e eu acho importante que os gestores que estão aqui nos ouvindo também se atentem a isso. As medidas indiretas do projeto da Lei Aldir Blanc, desculpa, dar propostas pela Lei Aldir Blanc, ele trata especificamente sobre duas medidas. Uma é a interrupção dos projetos que estavam sendo patrocinados ou realizados pelas leis de fomento federal, como exemplo, a Lei Rouanet ou os editais dos pontos de cultura como vinham acontecendo. E esses projetos, todos eles foram paralisados muito por não haver condições de você cumprir o objeto que seriam atividades com as comunidades ou atividades artísticas e culturais. portanto, o projeto permite que você tenha um prazo de 12 meses para você, inclusive, conversar com o seu patrocinador e você combinar com ele e pedir para o Ministério da Cultura via o sistema, por exemplo, da Lei Rouanet, se for ponto de cultura de ponto de cultura, uma prorrogação de prazos e a possibilidade de você apresentar novos mecanismos vigentes conforme a Lei Aldir Blanc apresenta. E o outro ponto de medidas indiretas é a questão do financiamento e da negociação de dívidas que permite também que haja uma conversa nesse sentido com as instituições federais possibilitando que aqueles espaços que aquelas instituições que estão endividadas e que não estão conseguindo manter, nós temos visto vários casos, eu particularmente acompanho aqui no Facebook vários grupos colocando a sua situação e o próprio ex-secretário de Cultura de São Paulo, o André Sturne, colocou que teve muita dificuldade em conseguir um patrocínio, um financiamento mediante a situação que estava para o cinema que eles assumiram lá e conseguiu mediante uma articulação política, mas a lei é importante a gente dizer que ela permite esses mecanismos, nós ainda não sabemos se essa regulamentação vai sair junto aos mecanismos diretos propostos que é o que trabalha especificamente o 3 bilhões de amparo à lei, né, então é importante a gente tratar que essa regulamentação ela trata especificamente da medida provisória 990 de 7 de maio de 2020 que coloca que é quando o presidente da república avisa o Tesouro Nacional que deverá providenciar um crédito extraordinário de 3 bilhões para a lei Odir Blanc mediante divisão estados e municípios, né, já para praticamente concluir eu vou colocar alguns pontos aqui que eu acho que são fundamentais a vocês que estão acompanhando e construindo os programas e os projetos as regulamentações de vocês se atentarem eu particularmente que lido diariamente com a lei sou consultada recebo denúncias recebo solicitação de questionamentos e nós temos emitido notas técnicas sobre isso eu colocaria o seguinte em primeiro lugar é importante o gestor se atentar que é uma lei emergencial portanto ela é amparada por três leis ela é amparada pelo decreto 6 de 20 de março que é quando o Brasil assume o estado de calamidade na saúde pública brasileira ela é fundamentada a partir da emenda constitucional 106 do dia 7 de maio que coloca especificamente a questão de um orçamento como é conhecido orçamento de guerra para medidas emergenciais portanto ela permite um pouco mais de tranquilidade jurídica aos gestores públicos porque ela possibilita situações extraordinárias para uso de recurso considerando que a lei tem o objetivo maior de amparar os trabalhadores e fazedores de cultura e depois nós temos a lei 14.017 que é a lei Aldir Blanc e aqueles que forem fazer uma regulamentação específica que é recomendável principalmente pelos órgãos de fiscalização e controle que utilizam também esse decreto que está sendo publicado que é o que vai regulamentar as medidas para a lei a outra questão antes de encerrar que eu gosto sempre de colocar é a questão de que como está posto na lei os cadastros se tornam o papel mais importante inclusive de cuidado dos gestores na execução dessa lei primeiro porque ela implica que ela coloca o seguinte aqueles que vão receber a partir da lei Aldir Blanc ele precisa estar cadastrado e homologado dentro de um cadastro então isso sobrepõe isso na responsabilidade ao gestor que é quem vai fazer esse estudo quem é que vai abrir esse cadastro atualizar ou identificar a sua cadeia dentro da sua comunidade ele vai homologar essa pessoa a partir desse processo e a prestação de contas vai se dar também a partir deste cadastro dessas pessoas que vão receber então eu acho que é muito importante acho que a gente não pode esquecer daquela reunião do dia 22 de abril que eles deixam muito claro que qualquer medida que os gestores culturais que os gestores públicos façam nas suas prefeituras e nos seus estados poderão ser usados contra eles então eu vejo o seguinte é uma lei fundamental é um processo histórico no Brasil nunca a cultura teve uma medida como esta porém nós estamos vivendo um momento muito delicado no país e nós queremos que ninguém tenha problema com essa lei nem o gestor público que deve se calçar muito bem juridicamente com o TCU com o Ministério Público com as suas equipes econômicas é importante ter uma comissão que tenha participação social também acompanhando esse processo para que daqui 10 anos por exemplo você não ter que responder por 1.800 reais que você recebeu no meio de uma pandemia então eu sempre peço essa atenção dupla porque é importante uma atenção sobre essa lei ela tem um papel fundamental de dignidade na vida dos trabalhadores brasileiros e nós devemos nos atentar principalmente eu que respondo hoje como técnica legislativa o meu dever é chamar a atenção de vocês para que vocês respeitem a lei mas dentro dos processos informais se garantam juridicamente para que vocês não vá responder futuramente qualquer problema e que eles e que eles possam usar aquilo que nos acusam eu acredito a cultura como a cervical de um país luto pela cultura desta forma quem convive comigo são mais de 30 anos lutando pela cultura do meu país eu acredito na força do trabalhador da cultura brasileira eu acredito no desenvolvimento social e econômico do Brasil a partir da cultura e acho que só a partir daí se faz necessária a mudança que nós precisamos mas para isso nós precisamos levar muito a sério essa lei e precisamos executá-la com rigor excepcional acreditando naquilo que a gente defende que é o papel da cultura como soberania nacional muito obrigada obrigada Cris foi muito esclarecedor a gente vai passar agora para o Célio Turino boa tarde a felicidade está aqui logo de chegada já encontrar amigos assim de tanto tempo em particular queria deixar meu forte abraço ao Juca Ferreira ministro de cultura foi meu chefe secretário executivo no Minc antes disso quando estive lá como secretário também então é uma satisfação está vendo o Juca aproveitar viu Juca eu anotei errado o número de telefone mas eu pus aqui no chat você manda de novo para mim por favor aí eu já já pego e a Cris com todo esse trabalho que houve na construção da lei e aí em especial aí a vocês a Nairani e ao Juliano né aí de de Alto Paraíso São Jorge tenho teve a possibilidade de ir várias vezes aí a última delas eu fui com os meus netos tá lá na na aldeia multiétnica e aí a gente ficou passamos uma tarde deliciosa no rio com vários várias crianças indígenas e aí a minha neta e meu neto junto e ficamos brincando e ali no rio né com eles e eles ficavam mergulhados começo meus netos estavam com receio de andar dentro do rio segurando em mim de repente com aquela garotada lá do Xingu que tava na aldeia começaram a nadar todos juntos então só isso é uma lembrança enorme toda 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 a experiência e o trabalho que vocês fazem quando me convidaram aí pra fazer o prefácio do livro também a arte de encontro que eu guardo a Dorothee enfim é uma é sempre sempre que me convidarem saibam que terão meu retorno positivo no que vocês precisarem porque eu sei desse trabalho muito consistente que vocês desenvolvem a lei Aldir Blanc de emergência cultural ela foi feita exatamente pra experiências como como essas as de vocês e ela tem mecanismos pra pra atender se conseguiu num quadro difícil do país isso é até uma contradição porque esse esse ambiente de manipulação dos ódios dos medos destruição do Ministério da Cultura um monte de desnecessário até aqui listar tudo que se fez de desconstrução ele se deu muito por essa estratégia chamada da guerra cultural do ataque à cultura liberdade de pensamento cerceando liberdade de cátedra dos professores em sala de aula estimulando alunos e pais a filmarem professora contestarem autoridade pedagógica na sala de aula criando toda uma celeuma e é interessante que a gente construiu uma lei exatamente nesse ambiente e de uma forma feita a partir do consenso progressivo realizado a partir dos teitórios que resultou numa surpresa para muita gente que não acompanhou mais direto o processo que foi a aprovação da lei no Congresso e com recursos consideráveis não é pouco os 3 bilhões de reais significam muito é um recurso que vai direto na ponta ela ela altera paradigmas em políticas públicas o primeiro deles é o da universalidade notem que no item 2 nos itens 1 e 2 que é para rede para espaços o acesso é universal ele não é por seleção tem também a possibilidade do do edital e da aquisição de ativos no item 3 aí é por seleção é 20% do recurso também é bastante da no mínimo 600 milhões bem que eu acredito que vai dar bem mais que isso e porque eu já explico sobre a questão da rede mas o nos outros itens independe não há margem para o gestor local beneficiar alguém e não beneficiar outro nas mesmas condições beneficiar um espaço e não outro pela preferência pessoal política de gosto não tem como o acesso é universalizante por isso é preciso e isso foi pensado dessa forma é preciso que a gente zele muito na hora da regulamentação da lei porque cada ente federado seja estado seja município vai ter que também fazer a sua regulamentação própria vem a regulamentação do ministério do turismo deve sair entre hoje e dia 7 de agosto segundo informes da Jandira Fegar que aliás teve um papel fenomenal nessa construção de escuta eu cheguei a acompanhá-la em algumas webconferências que ela fica a quatro horas até a madrugada anotando sugestões eu acho que foi uma lei que foi construída costurada mesmo em processo de teálogo e e aí em Alto Paraíso o que a gente tem que ver para ser de uma forma muito concreta eu não sei exatamente quanto de recursos a prefeitura vai ter mas acho que tem mais ou menos uns 10 12 mil habitantes Alto Paraíso é mais ou menos isso alguém por favor me confirma mas eu acredito deve ser um pouquinho menos uns 8 mil Sérgio 8 mil deve ser lá da 60 60 70 mil reais da prefeitura específica é eu estava imaginando isso pensei que fosse um pouquinho mais estava calculando um pouco mais a população mas é isso em torno de uns 60 70 mil reais esse recurso 80% dele vai para espaços como o Centro Cultural de São Jorge a aldeia multiétnica pode ser caracterizada como um outro espaço não é não é tudo dentro de um mesmo guarda-chuva então vocês tem que selar para garantir que que sejam bem atendidos aí não é o único mecanismo de acesso a recursos para vocês por quê? porque tem também os 20% para editais aí do município que vai dar aí uns 14 mil nem é tanto mas tem o do governo de Goiás os estados no acerto que fizeram assim que está caminhando para acontecer que é de deixar espaço para o município e renda com os estados na verdade os estados vão ter uma gordura muito grande porque como os requisitos para o acesso a renda são os mesmos da lei geral a tendência é que pouca gente acesse a renda pela pela Aldir Blanc porque se a pessoa já cumpriu aqueles requisitos da lei geral e o valor é o mesmo ela não vai poder receber em duplicidade então ela já está recebendo vai ser mais para uma repescagem alguém que ficou de fora mas eu avalio que não vai ter tanta demanda não quer dizer que não tem a gente precisar de renda mas como o limite é o mesmo tem que ter tido 28 mil reais de rendimento em 2018 até isso tem que ser trabalhador informal ou meio mas se ela preencher esse requisito ela também acessa da outra forma e então é muito importante que vocês se articulem com o governo do estado de Goiás para uma boa regulamentação inclusive porque os estados podem complementar os espaços caso o município não consiga atender imaginando aqui que não é só só Alto Paraíso que está presente nessa web conferência eu queria dizer sobre os territórios de identidade sobre a construção desse conceito de espaço quem acompanhou mais o processo da cultura viva dos pontos de cultura tem esse conceito de forma mais clara mas eu percebi ao longo do último mês que quem não entrou muito na lógica da cultura viva não percebeu tanto como que é o conceito de espaço não é apenas para o espaço físico a construção do prédio o espaço é o coletivo ele pode ser não físico ele envolve territórios de identidade uma aldeia indígena para os indígenas não tem nem o conceito de arte tal qual nós conhecemos porque a arte é parte da vida dedicada à população então está tudo imbricado não é um prédio um teatro é o conjunto às vezes uma uma congada uma folia de reis ela é também um espaço desde que ela demonstra que tem atividade regular teve atividade regular nos últimos dois anos ela pode ter se reunido à sombra de uma árvore num coreto num terreno num terreno num quintal num terreno ela 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 entra tudo isso é muito importante que seja bem definido na regulamentação do ente federado porque é aí que ela vai conseguir atender por último há também a gente não pode deixar de lado o item 3 que esse esse é um pouco mais meritocrático vai realmente selecionar por projetos e propostas mas ele tem que ser algo amplo no começo da pandemia houve muita muitos editais assim de mil reais dois mil reais pra live pra janela pra sacada acho que já deu até foi muito eu não tô criticando no primeiro momento era necessário mas pode pode se melhorar os editais por exemplo não é correto colocar no mesmo edital na mesma categoria iniciante e o sênior e o pleno o profissional das artes talvez possa se trabalhar com categorias diferentes também a gente pode aproveitar esse momento pra estimular processos criativos lembro que uma das grandes obras da literatura universal do século XX foi feita sobre pandemia é a peça do Albert Camus alguém pode ter um edital pra criar uma coreografia uma literatura uma poesia ciclos de pensamento e reflexão né então vamos trabalhar também dessa forma largada e mesmo pra projetos como esse do portal que o Juliano tava falando a intersecção com a educação né e tem no item 3 e aí eu termino há uma outra modalidade que é uma inovação muito grande que é a aquisição de ativos culturais o que é a aquisição de ativos culturais pode ser a aquisição de um produto de artesanato compra antecipada de ingressos de um espetáculo que tava em andamento foi interrompido pela pandemia um festival como o que vocês fazem é um festival ele pode ser caracterizado como um ativo cultural do governo do estado que aí teria um volume maior eu acho né com certeza ele poderia adquirir o ativo no festival da chapada dos povos da chapada e realizá-lo de alguma outra forma mas tudo isso pra ter um bom andamento pra não ter o problema ali que a crise levantou mesmo de posterior por prestação de contas vocês vão ter agora nas próximas 3, 4 semanas mais 3 que 4 né porque tem que agilizar esse processo vocês vão ter que definir com os órgãos gestores tanto do estado quanto do município uma boa regulamentação que torne isso claro e permita que a lei tenha de fato todo esse aproveitamento queria terminar de dizer essa lei ela leva ela leva o nome de Aldir Blanc em homenagem a essa expressão da alma brasileira dos nossos poetas ela é uma lei generosa é uma lei da emergência mas que tem um duplo sentido inclusive ela é emergencial ela atua no urgente no premente isso é fundamental é claro mas ela também é de emergência de um outro Brasil que pode emergir nesse processo de crise vamos usá-la bem vamos aproveitar bem dessa lei porque ela ela é fruto de muito esforço de esforço geral do povo brasileiro e quem sabe a cultura ao aplicar bem essa lei nesse momento não deu um exemplo para o povo brasileiro como um todo até de saída desse labirinto desse abismo fascista autoritário intolerante em que a gente se meteu e que a gente vai sair dele a gente pode sair melhor dele se sairmos com esse sentimento da arte da cultura da solidariedade do respeito mas bem costurados e a lei Aldir Blanc ela tem mesmo esse sentido obrigado muito obrigado sério a gente vai passar agora para o secretário de cultura do estado de Goiás Adriano Baldi agradeço pela presença e pelo espaço boa tarde a todos boa tarde Narelle boa tarde Juliano em nome de vocês dois eu cumprimento a todos aí já peço desculpas antecipado que me foi falado que a live duraria uma hora então já tem uma reunião agora às 18 horas com outro secretário de estado inclusive para a gente pautar e ver sobre o andamento da lei as questões de economia todas as questões que estão envolvidas gostaria de parabenizar vocês Juliano e Narelle Narelle Bastos por vocês que estão fazendo esse evento vocês para a gente vocês são um exemplo para a gente logo que a pandemia se começou o isolamento começou nós tínhamos acabado de pagar quase 30 milhões do FAC de 2018 em dezembro e muitas pessoas ficariam inviabilizadas de poder estar usando esse recurso da pandemia então imediatamente a gente já liberou na verdade foram 25 milhões alguns proponentes não puderam receber por problema de documentação naquele momento mas esses 25 milhões nós temos quase mais de 4 milhões 4 milhões 138 já de projetos em execução agora durante a pandemia e eu sempre falo isso vocês eu quero agradecer o convite e parabenizar vocês pela pela ideia por movimentar esse dinheiro esse recurso eu não me engano foram 200 mil reais que o Estado de Goiás através do FAC passou para vocês e vocês estão movimentando ele nesse momento fazendo com que isso circule e isso é importante nesse momento a respeito da lei Aldir Blanc eu acho que a Cris Ramirez sintetizou bem a gente vem participando desde o início no fórum de secretários estaduais através da nossa presidente Úrsula fizemos a articulação aqui com todos os deputados federais do Estado de Goiás dos senadores naquele momento a gente não sabia não tinha ideia ainda da facilidade que seria a aprovação ficamos felizes e imediatamente assim que foi aprovado na Câmara imediatamente já tomamos várias medidas na criação de grupos de trabalho na criação de como seriam os mapas culturais que é o nosso grande desafio aqui em Goiás nós não temos isso mapeado foi uma das primeiras projetos que eu lancei assim que eu comecei a criar a rede estadual de cultura porque assim que eu assumi como secretário de Estado eu pedi quem é que os trabalhadores da cultura os espaços culturais onde é que estão onde é que estão cadastrados não tem então nós lançamos isso lá em janeiro junto com o plano estadual de cultura em parceria com o conselho estadual de cultura e chegamos até a marcar uma audiência pública depois tivemos que parar então a gente vem trabalhando diuturnamente semana passada fizemos uma live com a Federação Goiânia dos Municípios com a Confederação Nacional dos Municípios os principais municípios aqui Goiânia Anápolis e Aparecida depois durante a semana chamamos todos os municípios a gente se preocupa muito com a agilidade e aplicação dessa lei para que todos estejam bem informados lançamos também nesse dia um manual uma cartilha para que a gente pudesse estar informando o que a gente tem de informação nesse momento obviamente já foi falado nós dependemos ainda da regulamentação da lei para que a gente possa vamos dizer assim de uma forma definitiva dar um encaminhamento que a gente gostaria de agilidade e distribuição desses recursos isso que foi falado pelo Juliano Juliano inclusive a gente abriu essa semana nas nossas redes sociais divulgando e-mail e-mail ao meu lado da chefia de gabinete para que todas as pessoas pudessem dar a sua contribuição a sua sugestão de como que a gente poderia estar utilizando esse recurso então um exemplo que eu gostei muito aí Juliano que você deu é a questão dessa conexão com a educação é algo que me preocupa muito quero muito a gente focar dentro do que for possível apesar de claro se você comparar com os recursos que o município vai receber o recurso do estado é muito maior mas em torno a gente está projetando um valor de 10 milhões para o estado para a gente fazer poder fazer edital quer dizer em dezembro nós pagamos 25 milhões de um edital então obviamente a gente vai procurar abrir alargar mais essa base para que a gente possa atingir o maior número de pessoas e principalmente é algo que me preocupa muito que é a questão com a educação principalmente nesse momento que as crianças eu tenho três filhos adolescente pequeno não estão tendo acesso então eu gostaria muito que você tivesse ideias projetos se você pudesse enviar no nosso e-mail como que é essa ideia esse projeto seu linkado na educação já recebemos vários outros e também na área do empreendedorismo eu acredito muito que a gente pode ajudar como acho que foi falado na compra de artesanato na compra de quadros que a gente possa depois estar fazendo exposições e quem sabe a gente possa estar até revertendo depois a venda disso para a área social do nosso estado então isso são ideias propostas que tem chegado até nós e que a gente gostaria realmente de aproveitar tudo aquilo que foi feito de bom no nosso estado tem muitas coisas boas obviamente tem uma péssima que é abrir edital e não pagar foi a nossa primeira luta no mês de dezembro assim que eu assumi no dia 3 de dezembro no dia 2 no dia 3 já fiz uma reunião com todo o setor e passei o mês de dezembro praticamente articulando para que a gente conseguisse pagar aquele edital de 2008 que estava em aberto então eu sempre falo isso eu vou ser o secretário que eu vou abrir um edital que a gente tem um recurso disponível para poder pagar e honrar aquele compromisso não criar uma expectativa não criar uma falsa expectativa para que as pessoas fiquem aí anos já tem edital abertos aí anos que não foram pagos e com essa grave situação fiscal que o estado de Goiás se encontra o governador Ronaldo Caiada sumiu e no ano de 2019 conseguiu pagar 14 folhas e meia de pagamento conseguimos pagar esse fundo de 2018 um ano depois que ele foi aberto foi a primeira vez no estado de Goiás que no prazo de 12 meses um fundo é pago e viemos buscando outras políticas e infelizmente a gente encontrou com a pandemia trazendo esse momento difícil mas veio também essa lei Aldir Blanc trazer um pouco de luz um pouco de esperança um pouco de luminosidade para esse momento difícil que nós estamos vivendo também não poderíamos esquecer que a arte a cultura que também tem nos alimentado a alma nesse momento através dos filmes dos livros de tudo que a gente tem realizado nesse momento eu peço desculpas para vocês na minha agenda que me falaram que era das 17 às 18 e eu marquei até as 20 horas pela correria que a gente está fazendo aqui já estamos trabalhando nessa questão dos mapas culturais quero agradecer aqui a Universidade Federal de Goiás pelo apoio que a gente tem dado através da sessão de engenheiros de computação para que pudesse nos auxiliar e agilizar na confecção desse mapa cultural e eu sempre falo que a importância intrínseca dos municípios dos conselhos municipais de vocês que fazem cultura para que aquela pessoa que não tem acesso não vai ter acesso a um computador não vai ter acesso a um celular a um smartphone possam através dessas prefeituras fazer o cadastro que vai estar alimentando realmente esse cadastro estadual me deixo à disposição estou à disposição para dialogar conversar estamos aí com o nosso e-mail queria muito que a gente focasse essa semana nessas sugestões já para os editais para que a gente já pudesse formalizando isso dialogando conversando gostaria aqui de cumprimentar fazer um cumprimento especial ao Décio Coutinho né Décio essa semana está tão corrido acho que foi ontem na segunda-feira recebi o César Moura o futuro atual secretário de retomada essa secretaria que o governador Ronaldo Caiado está criando para enfrentar esse momento fiquei sabendo que você fará parte desse time lá confesso que tentei trazê-lo para a secretaria quando eu sumi várias pessoas me elogiaram te recebi lá no meu gabinete então fico feliz que você vai fazer parte do nosso time estou à disposição para que a gente possa dar continuidade àqueles projetos que a gente conversou lá no âmbito da economia criativa já temos algumas coisas adiantadas aí nesse sentido então deixo aqui o meu abraço a todos vocês parabenizo o Juliano a Naireli por esse evento e chama a gente chama convida que a gente vai fazer sempre você que fez esse convite antecipado a gente reserva a agenda e para que a gente possa estar sempre presente conversando ouvindo e estar dirimindo as dificuldades e superando eu acho que de toda dificuldade vem o aprendizado da superação do desafio da solidariedade do companheirismo e que a gente possa ter principalmente nesse momento a confiança e que juntos trocando as ideias trabalhando muito a gente articulando muito em Brasília tive diversas vezes quero também agradecer aqui o presidente Rodrigo Maia tive na casa dele no dia seguinte a aprovação da lei agradecendo ele a toda a articulação todo o empenho que ele teve na aprovação dessa lei então deixo meu abraço a todos vocês já estou aqui alguns minutinhos não um ou dois minutos atrasados já para minha próxima reunião e sucesso a todos vocês sucesso estamos aqui à disposição para ouvir dialogar e conversar e superar os desafios que nós temos na cultura um abraço a todos obrigado secretário ótimas palavras mostrando o empenho também do Estado o pensamento nosso de realizar o encontro virtualmente também veio nisso da necessidade que toda a área cultural vem passando e não poderíamos estar aqui com editar o ganho e guardando esse recurso então a nossa ideia é repartir esse recurso entre todos que estão precisando a gente aí conseguiu 50 artistas grupos de artistas no Brasil todo representando todo o Brasil estarem presentes aí nesse edital usufruindo desses recursos então do Estado de Goiás também é passado para outros Estados que são 50% dessa verba cachê de artista e comunidades tradicionais que estão participando do encontro direto é um recurso que está entrando diretamente a todos eles então foi bastante importante a educação e esse link para a gente é muito importante porque o nosso projeto é muito educacional assim é a parte que a gente aprendeu com o ponto de cultura a gente não pode fazer só mostras festivais de cultura que não envolvam a comunidade Juliana desculpa desculpa eu te interromper me passa essas ideias esse projeto esse agora o que a gente pode aproveitar replicar no Estado entendeu eu acho muito importante a experiência vivida você ter uma experiência vivida eu me preocupo muito com a educação do adolescente pré-adolescente o jovem pré-situação de risco meu pai como procurador aposentado de justiça ele implantou o ECA em todos os municípios de Goiás em 1992 93, 94 viajando todos os municípios senão eu cresci com essa bandeira da criança da criança da juventude então assim da educação e eu acredito muito nisso na gente ajudar esse jovem pré-situação de risco para que a gente através da cultura possa não ter que resgatá-lo mas não ter que deixar ele ir para a situação de risco tá bom? desculpa eu vou ter que desligar mas eu quero a sua ideia no meu e-mail para que a gente possa de repente até estar dialogando isso depois fazer uma reunião específica para isso tá bom? um abraço para você fique com Deus e sucesso aí obrigado secretário obrigado pela sua participação então agora vou vou passar para nosso saudoso Juca né poder também dar sua contribuição aí na nossa na nossa na nossa live na nossa conversa bem boa noite a todos estão me ouvindo ou estão? sim estão me ouvindo? sim sim boa noite boa noite a todos Juliano Irani Naireli o secretário que está acabando de desligar pode ser quem ainda ouça Cris Ramirez Célio Turino o Juliano falou no início no luto nós perdemos aí um vereador que era um um ativista ambiental e cultural importante aí da da cidade como era o nome dele o Dada não é isso Juliano? alô alô será que não estou sendo visto? alô eu acho que o Juliano saiu Juca um pouquinho ele tinha travado tá certo ele está aqui mas ele tinha travado voltou voltou Juliano não voltou estou aqui Oi você falou em luto eu me lembrei do vereador que faleceu recentemente é o Dada não é isso? o Dada é isso o nosso saudoso vereador é isso não foi não foi covid mas também foi uma um bate aqui para nós um grande ativista da nossa região a de vista ambiental cultural eu tinha o maior apreço por ele eu tive várias vezes aí eu não tive na época dos encontros como você registrou mas tive muitas vezes aí debatendo visitando os trabalhos e ele sempre meio que foi meu meu guardião aí nas visitas é olha eu já me sinto bastante contemplado com o que foi dito sobre a lei de maneira bem didática pela Cris e pelo Célio Turino então vou fazer uma intervenção mais geral porque ao nível de informação só vou sublinhar duas outras coisas importantes é que o setor cultural da região vai ter que se ligar o secretário todo mundo que de alguma maneira vai estar envolvido é importante que se ligue em alguns aspectos essa lei ela tem uma força gigantesca não é toda hora que você aprova praticamente por unanimidade no Congresso brasileiro uma lei só o Partido Novo votou contra todos os demais na Câmara foi praticamente unânime no Senado foi unânime então é uma lei que reconhece a grandeza e a importância da cultura é uma lei que traz em si um trabalho de articulação importante e é uma lei que tem uma qualidade na formulação aquilo que o Célio Turino registrou teve uma participação enorme de muita gente da área cultural do Brasil inteiro alguns de forma mais sistemática como foi o Célio eu tive lá cinco vezes convidado pela Benedita da Silva presidenta da comissão falando no início eu vi que era um nível de agressividade enorme de tentativa de desprestigiar a cultura dos deputados que eram da base do governo mas aos poucos a própria conversa a discussão o debate o trabalho paciente da Benedita da Áurea Carolina da Jandira Feghali do Caleiro alguns parlamentares do PMDB foi se criando uma unidade e uma sinergia muito interessante e isso é um capital da lei a lei saiu forte do Congresso quando foi para o Senado já aprovada por unanimidade praticamente na Câmara lá foi por unanimidade no Senado o relator o Jacques Wagner o senador Jacques Wagner ele disse que não teve muito trabalho de convencimento o trabalho dele foi evitar a emenda para que esse aspecto emergencial predominasse mesmo que tivesse possibilidade de aprimoramento o mais importante era não ter que retornar para a Câmara e demorar muito tempo então essa lei tem essa qualidade que nós vamos ter que reproduzir nos municípios esse ambiente de cooperação e debate eu tenho sugerido que as pessoas briguem o ano todo divirjam se enfrentem mas na hora da lei é preciso criar um ambiente de cooperação para que ela saia de fato da melhor maneira possível como disse aí a crise o sério não deverá haver privilégios nem exclusões é uma lei que vai agregar toda a área cultural então esse é um dado importantíssimo num momento como esse que o governo federal extinguiu o Ministério da Cultura está destruindo todos os programas principalmente os bem-sucedidos está destruindo as instituições do sistema MINK a UIFAM a Cinemateca Brasileira a Palmares a Casa Rui Barbosa então a gente está vivendo um momento dramático na cultura muitas áreas ficarão descobertas como essa área de patrimônio por exemplo e isso pode trazer um retrocesso gigantesco para a cultura brasileira então a lei é um contraponto a lei funciona como uma espécie de dique contendo esse processo avassalador e criando essa possibilidade de uma retomada de uma agregação de um sentimento forte de união na área cultural então o que eu proponho é que a gente perceba que essa lei já traz uma mensagem forte da possibilidade de a gente criar um hiato cooperativo para que a gente possa aplicar a lei o segundo aspecto é que a lei é muito inteligente no seu texto porque como foi feito com muita gente da área cultural a Benedita e a Comissão de Cultura a Cris abriram para essa cooperação e depois a Jandira Feghali que foi a relatora também teve a sensibilidade de juntar todas as contribuições essa lei traz uma inteligência que é ela será realizada através das estruturas de um sistema nacional de cultura sistema municipal sistema estadual e o sistema nacional possibilitando inclusive a transferência fundo a fundo isso é genial e a lei é tão mais inteligente que prevê nos municípios e estados que não tem a lei não tem ainda seu sistema municipal estadual possa criar mecanismos específicos que a lei indica que a Cris e o Célio falaram para fazer frente a necessidade para ter acesso ao recurso e para poder distribuir então a lei tem uma inteligência nela importante e essa inteligência ela certamente vai contribuir para uma retomada da estrutura cultural no Brasil além do ânimo que 3 bilhões não é pouco dinheiro 3 bilhões só para dar uma ideia da grandeza é 3 vezes o orçamento da lei Rouanet é n vezes mais do que o ano que o Ministério da Cultura teve mais recursos que foi no oitavo ano do presidente Lula que eu era o ministro então é muito recurso que vem irrigar e como disse como disseram os que me antecederam de uma maneira muito democrática aberto para que toda área cultural de alguma maneira seja beneficiada as pessoas individualmente artistas técnicos os que fazem cultura tradicional todas as áreas poderão ter acesso ao recurso além disso equipamentos as organizações socioculturais e os editais que é também uma perna importante da lei que estimula uma retomada das atividades evidentemente dentro das condições como foi dito pelo próprio Juliano criado pela pandemia então a lei tem uma inteligência que precisa ser zelada eu já fiz 85 lives essa é 86ª live do Acre até a fronteira com o Uruguai não é não é Porto Alegre não eu fiz três com Porto Alegre mas fiz participei de uma live lá na fronteira com o Uruguai onde metade do público era o Uruguai e 80% foi sobre a lei e eu percebi que nós vamos ter dificuldades para aplicar então vai ter que ter muita boa vontade muita fiscalização muito diálogo deixar para brigar o resto do ano mas aí é um momento de construção a gente tem que exercitar o contraponto do dissenso que é a necessidade de criar sinergias e cooperações a área cultural vai ser muito importante para fiscalizar não podemos permitir de jeito nenhum que seja desviado o objetivo os objetivos da lei que a gente cumpre rigorosamente segundo o texto da lei e tudo isso é de uma importância enorme para essa retomada da cultura e digo mais todos os prognósticos dizem que a gente só estará livre numa perspectiva positiva e otimista lá para meados do próximo ano da pandemia porque estão criando as vacinas estão em um momento de muito otimismo porque já tem três vacinas com condições de serem aprovadas e serem aplicadas depois vem o processo de compra depois vem o processo de aplicação até metade do próximo ano nós vamos estar envolvidos com restrições dificuldades então é possível que a lei Aldeblanc precise depois para o ano de 2021 um complemento então quem não fez bem feito os municípios que tiveram problema os municípios que não conseguiram aplicar os recursos disponibilizar para a área cultural vão ter problemas de ter acesso e não é pouco recurso vai mobilizar a economia do município vai além de beneficiar diretamente as pessoas ligadas à cultura vai ser bom para o prefeito vai ser bom para a área cultural do município vai ser bom para todo mundo então é uma lei que precisa ser tratada com muito carinho e não podemos permitir qualquer desvio de rota eu digo isso porque os outros auxílios emergenciais tiveram problemas estão tendo que 20 mil militares na primeira depois tivemos também alguns desses problemas são involuntários são por imperícia gerencial administrativa outros são malícia que faz parte do momento da crise que a gente está vivendo no Brasil então temos que assumir essa lei como um patrimônio num momento difícil da cultura e que ela vem dar um dado muito positivo uma luz município municípios pequenos finalizado finalizado imediatamente porque essa lei por ser emergencial tem prazos curtos eu soube que a aprovação feita no senado ontem alargou um pouquinho o prazo que ainda vai precisar ir para a câmara depois de ser sancionada pelo governo mas já está bem negociado então a gente vai ter uma folguinha a mais aí para aplicar os recursos mas de qualquer jeito o prazo é muito curto muito curto então é preciso que a gente tenha uma agilidade as estruturas públicas primeiro é o cadastro depois é o plano de execução é importante e possivelmente a grande maioria dos municípios e dos governos estaduais vão precisar de um decreto para poder ou um outro instrumento legal ou infralegal para poder legalizar a entrada desse recurso nos cofres da prefeitura isso é muito importante também porque senão não entra então tem três instrumentos aí importantes o cadastro esse plano de execução e esse decreto ou algo assemelhado que vai cuidar de legalizar a entrada no município dos recursos além disso é preciso que os conselhos funcionem se não existir conselho tanto os estados quanto os municípios tem que criar um GT um grupo de trabalho de execução onde parte dele é da sociedade civil parte é do próprio governo e é importantíssimo para que toda a área se sinta contemplada e possa ajudar a constituir a lei que a lei só finaliza quando ela se realiza então agora a bola está com a gente com a área cultural queria chamar a atenção para o seguinte eu percebi através de algumas lives que eu fiz que a área da cultura tradicional vai ter alguma dificuldade não ter acesso à internet são mais tímidos socialmente são menos valorizados então a área cultural tem que protegê-los chamar para perto mostrar de que eles têm direitos ajudar a que eles se inscrevam no cadastro e apresentem propostas é isso é isso quer dizer acho que essa live pode ajudar eu soube aí que não é só pessoas de alto paraíso é da região toda então pode ajudar a região em algumas regiões em algumas das regiões do Brasil estão se consorciando os municípios para fazer o trabalho conjunto em outras regiões estão com uma contribuição enorme da sociedade civil que criaram algumas estruturas públicas de acompanhamento então aí vem a criatividade local mas vocês já têm uma tradição de protagonismo cultural o Juliano descreveu um pouco aí a história de vocês então parabéns pela live vamos fazer que vai ser importante para uma retomada da cultura no Brasil inteiro a nossa força vai ser multiplicada a partir do momento que essa lei começar a ser implementada muito obrigado sempre muito bom ouvir o nosso sempre ministro da cultura Juca Ferreira agradeço pela presteza com que aceitou participar conosco e vou passar agora pensando nessa ideia de criatividade pensar em como que a gente consegue aglutinar o máximo de pessoas de comunidades tradicionais para o Guitinho que é da Xambá e que vai ajudar a gente a refletir um pouco e se provocar Oi Naira Naira queria só pedir licença que eu tinha me programado até as 18 e assim para ouvir o Juca né e eu vou ter que sair que estão me chamando para uma outra atividade aqui mas deixou os parabéns a vocês todos aí beleza um abraço para você e eu posso fazer uma atualização então Juca acabou de ser foi provado agora tarde na Câmara MP 986 foi mantido a redação original do governo para não ter mais atraso na regulamentação não mudou nada tá isso aconteceu agora há pouco acabei de publicar nos grupos aí o prazo não foi alargado não não foi votado a redação original da medida provisória publicada no dia 29 do 6 só uma provocaçãozinha aqui também a gente tem um cadastro que é do governo do Ministério da Cultura sobre os pontos de pontões de cultura do Brasil todo será que em algum momento isso também pode ser né colocado como já um cadastro porque a gente é a base Juliano posso dar minha opinião todos os cadastros existentes de equipamento de organizações socioculturais de trabalhadores e fazedores de cultura e os que já existem são a base mas vão precisar serem atualizados a atualização é muito importante para não ficar ninguém de fora claro com certeza mas essa base a gente tem uma boa base não é uma base qualquer é uma base que faz um mapa do Brasil todo inclusive lá uma plataforma mas vocês tem que cuidar aí do mapa de vocês do município olhar e ver se está ok se falta alguém se tem o que já não é mais é como você falou mais desprotegidos são as culturas tradicionais os povos indígenas né por toda essa dificuldade que a gente tem de que eles possam acessar eu posso colocar o que a gente tem conversado sobre isso Juliano sobre essa questão dos territórios rapidamente muito breve assim em parte inclusive é bom que o Juca ouça eu quero depois até ter uma conversa eu pedi para ele para a gente conversar depois a Bené pediu para a gente alinhar umas coisas que eu tenho colocado porque assim eu tenho recebido muitas consultas né como a do CPF que eu publiquei para vocês pedi uma outra gente aqui pena que o Célio não está ouvindo que sobre a questão do compartilhamento da base de dados dessa desse projeto de lei Aldir Blanc né da lei Aldir Blanc para que haja meio que um padrão e não exponham as pessoas também porque a gente está num momento delicado e tem uma base de dados circulando fora das das plataformas da União pode expor as pessoas então pedimos um protocolo sobre isso para que vocês que vão fazer o cadastro vão compartilhar dados para que vocês tenham tranquilidade jurídica sobre isso e sobre essa questão dos territórios conforme já é já é compreendido na legislação que os territórios como o Célio falou são compreendidos como os mestres e mestras os povos indígenas os quilombolas as comunidades populares e tradicionais os seus territórios são o seu espaço cultural né então nós defendemos que talvez fosse criado um edital específico ou um mecanismo específico para esse grupo identitário possibilitando mecanismos a partir do território do cadastramento da língua do cadastramento do daquele reconhecimento como patrimônio material como mestre e mestra possibilitando melhor acesso a esses grupos que eles não caiam porque os órgãos de fiscalização estão de olho na lei pedindo uma série de regulamentações e de documentos portanto se cada estado construir o seu território identitário e fizer a justificativa a partir da compreensão disso não só na Constituição Federal mas nas políticas vigentes pode dar um respaldo jurídico e possibilidade de vocês atenderem a todos a esses territórios tá então eu tenho falado isso a todos os estados também estou como Juca tenho feito em torno de 18 lives por semana muitas com conselhos de estado e com gestores públicos tenho pedido as questões que nós não conseguimos resolver notas técnicas para a comissão de cultura para que eu possa orientá-los de uma forma muito mais legal e muito mais correta obviamente não daria uma opinião que não fosse dessa forma mas eu acho que é importante de repente ter essa análise e conversar com o secretário de cultura da compreensão dos territórios identitários e tratar esses povos dessa forma porque isso dá uma tranquilidade jurídica então o TCU teria ali argumentos para poder defender a proposta não só dizer que é impossível tá bom? ok maravilha vamos passar agora para o Guitinho Guitinho está por aí? estão me vendo? sim só que eu não estou me vendo agora deixa eu ver aqui mas a gente desde já super agradecido pela oportunidade de estar aqui com todos de poder colaborar de alguma forma nessa construção e agradecer por participar do encontro Juliano e o bom tempo nessa caminhada a gente aí do início também eu tive a oportunidade também de ter contato bastante do Conselho Turino e infelizmente não teve a oportunidade de vir aqui no na na Chambá né mas eu também o ex-ministro aí o Juca também tive um pouco contato via os os pontos de cultura os encontros né principalmente através do meu amigo de caminhada sangriou Santini né Alexandre Santini mas é isso gente é seguinte eu podia falar um pouco aqui só da da lei né da importância né desse momento emergencial que a gente entende que ela é fundamental para atender principalmente aqueles que sempre viveram na linha de risco né na linha de frente né em momentos de abundância também é que esse país viveu né é indiscutível que foi se construído conquistado e que agora a gente vê um desmonte total né do que a gente conseguiu em um momento sabe que foi muito brilhante para nós né de matrizes africanas indígenas quilombolas né tudo isso só queria também dar um salve para o meu amigo Juliano que eu venho trabalhando há muito tempo Juliano a gente tem que cada vez mais afirmar a importância do nosso país do nosso povo então são termos que levou a gente para lugares que a gente está todo estando tendo que se se enfrentar é só uma questão mesmo da gente de nomenclatura eu estou costumindo dizer que nós eu não sou nós não somos remanescentes de quilombola né nós somos quilombola remanescência é uma palavra que significa que eu não queira resquícios então quando a gente começar a levar a posição nós não somos por quê a Xambal é um grande quilombor urbano e que aqui a gente tem tudo muito inteiro muito preservado deixado por nossos ancestrais pelas nossas vozes e foi essa essa coisa inteira que garantiu a nossa concretude e a nossa conquista de reconhecimento quanto quilombola então aí eu entendo que todas essas comunidades elas não são remanescentes de nenhum povo mas sim são descendentes concretos e são quilombolas são indígenas porque ninguém nesse país diz eu sou remanescente de italiano ninguém diz eu sou remanescente de holandês você chega na liberdade de São Paulo tá lá a liberdade tem mais o cabarada se sente mais japonês do que o japonês do Japão sabe e ele diz que ele é descendente de japonês ele não diz que é remanescente de japonês ele não é sobra de japonês então assim nós somos descendentes de africanos de quilombolas então isso é que garantiu a nossa resistência e que faz com que a gente também a todo instante entenda que esse momento de enfrentamento que a gente vive no país pra garantir manter a nossa tradição foi com que essas coisas muito concretas fez com a gente estar na linha de frente e resistindo posso lhe fazer uma pergunta rápida? pode sim esse vermelho que tá predominando na sua imagem é por acaso ou é do dia? então na Xambá a Xambá ela difere das outras nações do que do jejo tem uma prática religiosa de uma desafricana que difere dos outros terreiros então hoje aqui quarta-feira né a gente celebra Ogum e Ogum é o orixá na nossa na comunidade a cor é vermelha eu sou filho de Ogum então por isso hoje eu visto o vermelho então é por isso então uma das preocupações de hoje é como essa lei vai chegar na ponta porque pra mim ela de fato tem que atender os fazedores de cultura é aquele camarada que faz sabe a tapioca que talha né a madeira né no sítio histórico de Olinda né é o cantador de coco é sabe é o cirandeiro é sabe e como isso vai ser tratado é de forma mecânica pelas as esferas governamentais né então não pode chegar é de cima pra baixo então é uma grande disputa de narrativas né tem que ver agora que agora chegou no instante que a gente que sempre viveu garantiu de alguma forma a identidade cultural desse país a resistência né agora vem de um momento de 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 muito delicado de pandemia em qual mais uma vez é a gente se depara né com uma situação que a gente pode levar o que a gente precisa dizer se não tivermos uma habilidade um banho da diversas secretarias né né diversas cidades que nas cidades né de governamentais pelas prefeituras né que não entendiam se não entendiam de uma época em que a gente tinha uma forma sabe é alinhada né pra implementar políticas públicas com recursos públicos agora a gente compreende eu vejo muitas situações que estão prefeituras é que nunca teve um conselho mas agora está se compreendendo como grande como grande entendedora né de de saber como utilizar esse recurso e a gente percebe que é uma manobra agora né de alguma forma mesmo prefeituras que tem secretarias e que tem conselhos de cultura nunca tiveram atuação mas que agora mediante esse auxílio parece que quer cooptar e sabe como isso pra mim é muito perigoso porque infelizmente muitas delas não tem diálogo só tem apenas os conselhos de fachada né e eu acho que a gente está na ponta sempre tivemos na rua enfrentando a coronhada da polícia a coronhada agora do corona né naturalmente como das tradicionais quilombolas nós negros periféricos né urbano né e temos agora uma missão sabe de fazer com que essa lei dos recursos ela chegue de forma coerente né pra esses núcleos culturais indivíduos que todos os dias vivem sabe eu não costumo dizer que a gente não vive matando um leão até porque é errado matar um leão né isso eu acho que o difícil é toda a velocidade de comer a um leão e a vários leões que a gente tem isso é nossa molecada sabe então isso é que é o grande desafio que a gente sempre teve e agora a gente tem que garantir aquilo que foi construído por nós e nesse instante a gente não pode ver né é uma lei tão importante construída às mãos de várias pessoas mas também quero aqui saudar a grande Bener por ela ser uma pessoa a pessoa que a qual né também elaborou claro não vamos aqui também deixar de dar os elogios a Jandira por ser uma grande articuladora e fazer com que isso passasse nas férias mas mais uma vez eu costumo dizer sempre quem conhece a Xambá sabe o quanto a sua estrutura filosófica cultural é pautada é montada na história das mulheres negras né então eu acho sem dúvida alguma que esse país só mudará só terá um novo rumo a partir do momento que o poder estiver na mão das mulheres e as mulheres negras sabe a Xambá hoje chegou com 90 anos de história você que puder vir a oportunidade conhecer a comunidade vai ver que tudo foi construído e mantido até hoje só foi possível porque foram por mulheres e negras e que a elas foram negadas essa educação que está aí que também eu confesso e para mim foi graças também a isso livraram livraram esse tipo de educação que o mundo ofereceu e que provou que levou a gente a esse funil e o que elas construíram em diálogo com os orixás a ancestralidade nossa possibilitou a gente ser o quilombo que é o centro cultural que a gente tem mantido infelizmente sem a parceria governamental a não ser quando a gente ganha algum edital como somos pontos de cultura e outros o prêmio da Unicef que a gente deu com o nosso boi Juliano também daqui a gente tem um boi que a gente brinca de visitar as comunidades então essa lei esse recurso tem que chegar nessa ponta sabe porque nós somos pontos de cultura mas há mais de cinco anos a gente não utiliza nenhum recurso porque a gente não tem e mantém a brincadeira viva como vocês viram no festival as senhoras cantando as crianças tocando transferindo o conhecimento tradicional através da oralidade sabe e no vivencial da nossa religiosidade então eu acho que é basicamente isso o que eu venho aqui a colaborar e entender como um praticante sabe diário né vivencial de um espaço a qual se mantém sabe numa resistência forte e que entende que a gente também temos que fazer uma reflexão do quanto é fundamental a gente repensar sabe nos nossos papéis do quanto a gente temos que nos disponibilizar a a construir agora um momento sabe de abraço desses recursos sabe e de uma forma que seja dialogada de fato sabe com os fazedores da cultura e que esses que são mais atingidos neste momento principalmente porque sempre vivemos na lei de frente vou tomar como exemplos simples porque na época em que tínhamos editais tínhamos recursos nós da cultura popular principalmente chegávamos nas secretarias e sempre o mantra é que nós não temos recurso para isso né e agora nesse instante também é mais ainda né a nossa grande dificuldade porque nós somos corpo coletivo né as nossas brincadeiras elas não são individualistas então como é que a gente vai manter isso né essa brincadeira é a a live hoje virou uma coisa talvez mais quente né mas vai continuar sendo fria eu não consigo ver meu samba de coco a festa do dia 29 de junho que esse ano completou 55 anos na comunidade que é uma grande festa nossa de coco celebração a memória dos nossos ancestrais tudo isso não dá para acontecer live sabe então como é que a gente vai se encontrar com isso como é que a gente vai refazer isso então onde é que essa lei pode nos garantir sabe de alguma forma a manutenção dessa brincadeira né apesar de que eu sou muito em termos de combate ao radicalismo eu acho que a gente tem que se permitir ser radical né também em alguns momentos e quando eu falo isso é que tipo é a gente lá em Xambá não tem muito a aqui na Xambá né não tem muita preocupação de que nossa festa ela vai acontecer sem a caixa de som ou com a caixa de som sabe só que o problema é que a mecânica que se levou a gente até hoje as brincadeiras estão sendo direcionadas e viciadas a acontecer de alguma forma dentro de estruturas né que seja que atendam né o mercado ou então a questão técnicas ao que antes se cantava com o microfone não estou negando aqui que a gente não tem que cantar com o microfone sabe a gente não tem que ter contato com a tecnologia até porque nossos povos sempre vivem com a tecnologia não tem algo mais tecnológico mais comunicativo do que o tambor e é muito mais garantido do que qualquer iPhone sabe porque o iPhone ele tem os seus recursos criados mas tem vários tem prazo de validade e o meu tambor não é meu corpo sou eu mesmo sabe é um diálogo profundo é o toque que me conecta com a pessoa presente fisicamente e com minha avó que está espiritualmente eu falo com ela falo com meu avô com esse tambor e com iPhone eu não consigo ligar pra minha avó lá no oba-obá que a gente tem na Xambá mas meu tambor ligo pra todo dia sabe pra meu bisavó e tal tudo mais então essa lei tem que vir pra isso pra garantir eu ligar todos os dias pros meus avós com meus tambores sabe isso só faz com gente séria sabe com espírito de sabe de ancestralidade de perspectiva de que um futuro de que a gente nunca vai morrer sabe e a garantia que esse país sempre negou com nossos povos tradicionais principalmente com os povos originais dessas terras indígenas sabe que aqui de alguma forma sabe nos conectou com com os quilombolas formando nossos quilombos sabe e esse encontro ele é fundamental pra pra gente refletir isso e essa lei sabe tem que vir também pra isso então salve salve todos assim espero dessa forma poética ter passado alguma mensagem e compreendido ter sido compreendido né que é dessa forma que eu entendi fazer política sabe caminhando sabe ouvindo música e hoje nessa luta que a gente tem na Xambá inclusive com a campanha que a nossa sede né o terreiro tem as suas construções a partir de 1950 e a gente tá com a construção com a campanha né de pedir que as pessoas ajudem a reforma do espaço né na verdade é a manutenção do prédio que é tombado né a área também como patrimônio de Pernambuco mas que necessita de uma reforma e aí é contar as contradições nós somos patrimônio vivo de Pernambuco mas não conseguimos pelo Estado né nem por iniciativa privada a nossa reforma do espaço que é necessária que é bem delicada que a gente quer manter suas características originais e a gente o grupo Bongá lançou uma campanha né pra recardar fundos pra gente reformar o terreiro espero que a gente consiga aí tá difícil mas a gente vai conseguir pra pedir ajuda aos amigos músicos inclusive até eu pedi ao Juca aí a gente pediu um salve pra o ex-ministro Gil mas infelizmente ele não foi atendido ainda porque no último dia 7 de julho de 2000 e desse ano de 2020 a nossa casa a nossa família completou 90 anos de resistência aqui no Estado de Pernambuco depois de todo um processo que a gente viviu de perseguição na década de 30 nossos bisavós faleceram em decorrência disso e aí as mulheres assumiram uma história bem bonita e que tá registrada em dois livros né o último foi lançado em 2018 formado em Lei de Alves que é o povo Xambá resiste 80 anos de perseguição aos terreiros de Pernambuco mas conta lá a história porque foi os 80 anos da perseguição a todos os terreiros que foi no ano 1938 e foi fechado e minha bisavó e a Lourichá foi presa né e a família passou 12 anos dispersa pelo Estado de Pernambuco e se errou novamente o povo Xambá em 1950 e a família completa 90 anos em Pernambuco resistindo é nesse lugar que essa lei tem que chegar de resistência Axé obrigado pela oportunidade Obrigada Aguitinho vamos passar agora para o Décio Coutinho que é um colaborador de sempre do Encontro de Culturas né Décio Listo boa noite pessoal vou ser breve agradecer ao Juliano parceiro antigo aí eu acompanho o encontro desde a primeira edição acho que consegui se eu falhei foi uns 4 ou 5 mas quase todos eu fui um salve aí para Narelli para Ana Ferraresi para Tila para Teia para Dorotipa esse povo amado aí da Chapada e muita saudade de vocês todos muito obrigado pelo convite como a Lemberg que diz da Fundação Casa Grande disse né a Chapada é o território mais antigo do planeta e cada camada da terra é um livro é um capítulo de um livro é uma história então são nas Chapadas que a cultura se mostra mais diversa mais rica e é desse lugar que vocês estão aí que a gente admira profundamente queria compartilhar duas experiências que eu estou vivendo aqui em Goiás até aproveitando a presença aí de Juca Cris Sandro e tantos craques aí né a gente teve uma reunião passada na semana passada com o consórcio dos municípios da Estrada de Ferro de Goiás são 13 municípios e eu estimulei né como já foi citado aí eu acho que foi pelo Juca estimulei que eles trabalhassem de forma consorciada articulada potencializando né e otimizando a questão de todos os três artigos da lei e que pudessem ser uma referência aqui no nosso estado porque pelo que eu sei aí não sei se o Hélio tem alguma outra informação pessoal mas não tem ninguém trabalhando de forma consorciada tá meio que cada um por si né e hoje eu recebi uma notícia péssima terrível de um município goiano que eu não vou citar aqui o nome que nós vamos trabalhar para reverter que o prefeito diz que não vai aplicar o recurso que o prefeito diz que se o recurso não beneficia espaços públicos de cultura e teatros públicos e grupos públicos ele não vai não ter interesse em trabalhar com esse recurso e eu fui procurado pela classe cultural do município assim o que fazer já que a prefeitura não quer operar esse recurso então se vocês puderem me ajudar aí dando algum alguma solução para isso né se ele se ele pode ser penalizado se ele simplesmente devolve o recurso e como é que isso funciona então estou bastante preocupado aí espero que isso não aconteça nós estamos trabalhando para reverter mas existe prefeito existem municípios em Goiás que estão dizendo que não vão executar o recurso porque não beneficia o público né e acho que já foi falado tudo aí é só eu acho que a inteligência da lei é extraordinária e acho que como célula tronca ela vai revitalizar o tecido do sistema nacional de cultura dos sistemas municipais e aí eu vejo a importância fundamental dos conselhos municipais na fiscalização disso tudo né junto com a sociedade eu acho que o grande desafio é o que foi falado aí é chegar o recurso onde tem que chegar nas pontas e a gente conseguir ativar né de alguma forma essa fiscalização para que isso possa realmente se cumprir ao que veio e que a lei possa ser né uma lei regenerativa da cultura brasileira que ela possa ativar os tecidos e as células tronco da nossa do nosso fazer cultural da nossa diversidade e se alguém puder me ajudar nessa resposta para o prefeito que não quer fazer que não quer aplicar eu gostaria muito de saber o que falar para esse município obrigado gente segue a bola aí com vocês valeu Dércio posso dar uma sugestão aí para essa questão passar para o Sandro agora pode falar Juca é o seguinte é grave isso aí que você disse era bom consultar a Cris se tem algum mecanismo que desautorize essa atitude negativa depois fazer um diálogo com ele com o máximo de força possível deputados com os vereadores da cidade e tentar demovê-lo esse dinheiro vai ser bom para ele vai ser bom para o município vai ser bom para a economia do município para a área cultural do município é um conceito de público restrito público não é só o que é estatal não as manifestações culturais brasileiras são patrimônio do país são público público de gestão privada então tem muita conversa possível com ele mas tenta articular o máximo de força possível para devolvê-lo dessa postura legalmente o pessoal não tem como receber a não ser via prefeitura e estado eles me perguntaram se poderiam fazer algo paralelo e tal falei que não pode não pode consulte Cris tá bem obrigado nada vamos aproveitar a Cris estar aqui depois a gente já fala sobre isso eu vou passar para o Sandro agora e aí eu vou abrir para três perguntas quem quiser perguntar se inscreva aqui no chat que aí a gente abre para essas perguntas tá bom Sandro por favor seja muito bem-vindo é sempre bom te receber você que é um grande parceiro mesmo do Encontro de Culturas salve Jorge salve casa de Jorge salve cavaleiro Jorge Juliano Narelli todos os colegas históricos aí do Alto Paraíso da Vila de São Jorge um grande abraço a todos ao Ju ao Teste e todos que estão participando é um prazer uma honra estar aqui junto com vocês separados e juntos nessa situação que a vida nos impõe tão estranha e que a gente possa transformar nossa luta histórica nesse ambiente de ampliar nossa força e o que a gente acredita e o que a gente celebra pela Vila através da arte e da cultura eu queria estender o salve a Cris que está aí presente a Cris Ramírez mas também a Maria do Rosário a Janira Pegalha a Benito da Silva ao Calero a nossa deputada guerreira a hora Carolina e tantos outros que nessa articulação acaba sendo essa comissão de cultura no Congresso Nacional acaba sendo uma trincheira de afirmantes em que a gente saiba que não vai ser esgotado por tudo isso que hoje em dia nos agride essa incivilidade essa barbárie de confronto com a cultura com a arte e com o pensamento livre e aberto sou do Instituto Federal de Goiás fomos parceiros aí de São Jorge parceiros em outros ambientes quando eu estive secretário de Cultura de Goiânia eu e o Juca do Ministério da Cultura junto ao Ministério do Ministro Gilberto Gil podendo estabelecer boas parcerias construir relações bastante saudáveis que repercutiram em um conjunto de ações que ainda hoje são lembradas e ainda hoje são lembradas no sentido que as políticas públicas elas não decretam os amanhãs elas não dizem que está tudo blindado eternamente mas elas deixam muito claro as escolhas que a sociedade faz no seu processo na sua marcha civilizatória então o conceito como foi colocado aqui pelo Célio turino território as questões da abrangência identitária isso está claro hoje evidentemente que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento agora é do uso que se faz disso o Dércio traz uma situação muito prática não é Dércio mas evidentemente que a gente tem que respeitar o princípio constitucional da autonomia dos entes federativos então eu acho que essa força tem que se dar muito no ambiente do município das forças que tem no município da Câmara de Vereadores do Ministério Público da imprensa no sentido que o prefeito compreenda os princípios que se aplicam da impensualidade nós ouvimos o nosso secretário estadual Adriano Baldi acho que ele ainda tem que compreender mais através do exercício da gestão pública que quem deve não é ele quem deve é o governo do Estado os mecanismos de fomento direto e indireto através da lei Goiás e do fundo estadual que honrar o compromisso não é se trata de uma honra pessoal até porque o Estado se coloca obsequioso foram compromissos que se colocaram através de chamada pública de documento público firmado por instituições públicas então nós temos que deixar muito claro que nós não podemos pessoalizar essas questões por mais respeito e por mais isso que o Júlio falou do esforço nosso de construir pontes e consensos mas eu não quero ser disruptivo para deixar muito claro que nós estamos falando de políticas públicas de recurso público cuja destinação tem que chegar de fato na vida das pessoas no caso da lei 14.017 da lei Aldir Blanc nós temos que deixar muito claro o que está pegando em quais as situações de conflito estão postas aí né é só lembrar o que o TCU fez em relação a prestação a prestação de contas dos pontos de cultura uma austeridade né desmesurada as questões de reconhecer as entidades só através de CNPJ muitas delas sem ter essa adiplência como pessoa jurídica para participar desses editais né outro aspecto da lei que tem que ser corrigido na aplicação e o governo do estado tem que fazer as mediações porque a lei está vinculada também à dimensão demográfica dos municípios boa parte vai aos municípios de acordo com o seu tamanho democrático né cabe ao governo do estado que dispõe de uma massa orçamentária muito significativa de fazer as mediações no sentido de evitar que haja exclusões tão gritantes né que às vezes um pequeno município que tem um acervo um repertório de produção e celebração muito grande e às vezes o recurso que chega é muito insuficiente para a demanda que se apresenta né e são três aspectos são muito interessantes mas tem um aspecto da lei que é muito interessante que é um crescimento político num momento tão difícil tão adverso que é uma boa contradição que é da renda básica nós estamos colocando aí um princípio que norteia as políticas públicas da renda básica tirando do Estado esse distanciamento do Estado mínimo e obrigando ele a estar presente na vida para afirmar a cidadania e afirmar a cultura como direito então acho que isso é um avanço outra questão que tem que ser tomado muito cuidado é na elaboração dos editais que são chamadas públicas para que o governo o secretário afirmou nisso que vive as suas crises fiscais contábeis e recursos de caixa não utilize esse recurso que é de emergência cultural para poder prosseguir ações próprias e projetos próprios no município do Estado nós temos que rechaçar essa ação capriciosa de governo estadual ou municipal que faça isso e aí o que acontece ao invés de se comprometer e ampliar essa massa de recursos ele usa para fazer seu proselitismo político através de seus próprios projetos indiferente às necessidades dos grupos dos coletivos culturais então são questões que nós devemos estar muito atentos outra questão que a Cris coloca que eu acho que tem que estar muito claro é a questão da prestação de contas a gente teve muitos grupos que foram colocados na influência por essa austeridade que eu falei do TCU então eu acho que esse marco regulatório que dá lastro à aplicabilidade real da lei de emergência cultural da lei tem que estar muito bem costurado para que a gente não submeta os grupos a uma situação posterior de inadimplência tirando eles da sua cidadania de participar de outros editais de outras chamadas públicas porque a gente não se engane a alas do Ministério Público a alas dos setores organizados mais conservadoras e mais excludentes que tem uma ação persecutória contra esses grupos culturais contra a liberdade de expressão e a gente não pode estar desatento a isso porque nós estamos lidando com um governo que é predador que tem uma percepção predatória do que é arte do que é cultura é só ver os pronunciamentos formais de todos que passaram pelos órgãos oficiais de cultura do governo federal do que é que está na casa de Rua Barbosa do que é que está na casa de Palmares como é que isso está acontecendo então eu acho que nós temos que ter esse alinhamento necessário para que a gente não ocorra situações como essa que o secretário infelizmente citou e ele tem citado isso em outros momentos que ele está pagando uma dívida de um governo anterior como se a dívida fosse do governador anterior como se a dívida não fosse do Estado isso fere os princípios da impessoalidade da legalidade né e da licitude dos atos então nós temos que estar muito atentos e cobrar para que realmente a lei de emergência chegue e outra questão que eu acho que nós temos que estar muito atentos é no que chega até o isso que a que o Célio Turino falou é muito relevante porque alguns desses artistas ou técnicos ou produtores culturais já se valeram né do recurso emergencial via caixa então como é que pode fazer isso e outro esforço muito é do reconhecimento formal através do marco regulatório agora né dos territórios difusos para que a gente não tenha também só uma oficialidade chapa branca e os grupos que realmente precisam estejam excluídos dessa situação de emergência né então eu acho que é um avanço e nesse momento é quase uma miragem nesse momento que o país atravessa né com esse governo né com esse atraso com esse retrocesso tão gritante né é quase uma miragem então nós vamos ter que ter muita sabedoria política de nos valer disso e também ao mesmo tempo né fazer o reconhecimento público que o congresso nacional que muitas vezes que aplicou o golpe contra a presidente Dilma né que esse mesmo congresso agora certa medida não se corrige historicamente mas se corrige circunstancialmente colocando junto ao setor artístico e cultural essa possibilidade do reconhecimento da arte da cultura e do direito à cultura como direito central articulado e presente na estrutura constitucional do país Juliano um grande salve para você Panarelli para todos os colegas a todos que participaram conosco aí na mesa agradeço a oportunidade e eu acho que é assim é afirmar princípios sobretudo os princípios democráticos em que a cidadania cultural esteja presente o tempo todo e que ela não seja circunstancial um grande abraço a todos Obrigado Sandro muito bom ter você conosco a gente tem aqui algumas perguntas eu vou ler as que tem no no Youtube e aí depois eu passo para a Graziene que está aqui conosco e ela vai fazer a pergunta também o Augusto Almeida pergunta prefeitos que não aplicam os recursos da lei não estão descumprindo uma lei federal aí temos uma responde em bloco como você quer fazer o que é respostas rápidas papo vamos fazer respostas rápidas porque daí a gente conclui aí você direciona para quem quer essa eu posso resolver porque ela é fácil na verdade o legislativo ele tem um princípio de construir a legislação ele não pode obrigar o município a executar portanto se ele não quiser aderir ao programa da Lei Aldir Blanc já respondendo aqui a pergunta do Décio da mesma forma primeiro lugar é uma adesão ele pode aderir ou não referente ao recurso que ele vai querer tá não há como obrigar isso a fazer isso a não ser a pressão popular a sociedade tem que se organizar e fazer com que esse gestor reconheça porque isso tem acontecido muito muitos municípios estão dizendo que não tem cultura e portanto não querem essa lei então a gente tem que no caso aqueles que identificam que tem já alguma possibilidade de organização social é a partir da participação social a Lei Aldir Blanc ela foi aprovada como foi por pressão popular pela sociedade civil então o legislativo não tem como obrigar não é uma lei imposta é uma lei que você adere passar para a Graziene que está aqui boa noite a todos foi assim um ânimo participar dessa reunião nesse momento que o Sandro muito bem colocou aí a minha pergunta é porque até pela fala do secretário que agradeceu a participação da UFG em estar fazendo disponibilizando os mecanismos de informática para realizar esses cadastros as tecnologias então eu pergunto para a Cris assim a gente tem o SNIC que é a plataforma de cadastro de indicadores e informações culturais será que não era uma oportunidade já disponibilizar essa ferramenta para os municípios já que ela já é operante e também poderia consolidar depois de uma forma uniforme essas informações porque a gente teria mesmo como medir isso ter indicadores mais uniformes e não cada estado provendo não sei qual que é a logística disso eu fiquei imaginando isso e também não sei a operacionalização como é que seria possível para esses municípios Olha Graziene Juca está aqui e quando houve o golpe em 2016 eu particularmente fiquei no MINK um tempo maior inclusive para cadastrar os documentos da nossa gestão no SEI era um processo que na verdade foi implementado no momento da nossa gestão inclusive pela presidente Dilma que é o que era ampliação do portal da transparência e eu acompanhei inclusive a exoneração de toda a equipe do Cultura Digital que era quem cuidava do SNIC então a partir disso depois foi dado o nome de mapas da cultura pelas gestões que se depois teve tanta troca de ministro e eu realmente não acompanhei mas os mapas da cultura seriam o sistema de informações indicadores culturais o que acontece com a paralisia da cultura no governo federal não houve incentivo mais das políticas públicas da mesma forma que não foi feito nem mais os editais de municípios e estados referente ao sistema nacional de cultura então inclusive eu não sei se vocês tem a cartilha que a Benedita da Silva fez eu posso publicar o link aqui ali eu faço apontamento e os links das plataformas vigentes inclusive que são citadas na lei mas na verdade assim ali foi uma não havia uma defesa a princípio do partido dos trabalhadores da obrigatoriedade de seguir a partir desses cadastros uma base de homologação e prestação de contas diante da ciência de que essa política foi interrompida portanto os cadastros que se tem hoje inclusive os dados oficiais do governo federal eles são todos entre 2006 e 2017 né então o que está sendo feito pelo ministério do turismo ele pegou a base do mapa da cultura do Ceará que foi quem pegou a política original do ministério da cultura e está executando até hoje e eles vão criar esse modelo dentro da plataforma mais Brasil então nada impede de você usar o modelo do mapa da cultura ele está vigente eu vou colocar o link aqui se você não tem a cartilha da Benedita está na página da Bené mas eu posso publicar para vocês aqui porque ali inclusive eu explico alguns pontos referente à questão da consulta de CPF já pela Receita Federal nós fizemos isso no Conselho Nacional para verificação de CPF para não ter duplicidade pois como o Sandro comentou em algum momento não pode ter acúmulo de benefícios excerto o Bolsa Família que passa a valer o valor maior da lei da qual a pessoa ela adere tá mas então a gente recomenda que se usa os modelos já do governo como mapa da cultura a Receita Federal ela coloca alguns itens obrigatórios que provavelmente será o que vai ser apresentado pelo portal da transparência porque tudo isso é muito regulamentado dentro da lei da transparência então na verdade provavelmente o Ministério do Turismo ele não teve como já colocar essa prática porque existe uma assim primeiro que houve uma desorganização administrativa e nós sabemos que a Secretaria de Especial de Cultura não tem como operar a execução da lei por exemplo eu estava aqui um pouco antes a Benedita me ligou pedir para eu atender um grupo de pessoas que questionou o porquê do uso da plataforma Mais Brasil por exemplo a questão é falando com o servidor da casa hoje de manhã eu tive reunião com servidores eles falaram o seguinte que eles não tem como operar a lei está sendo tudo tratado no gabinete do ministro do turismo e não está sendo compartilhado com setores nem do sistema nem o de informações como deveria como você solicita essa informação então isso caberia ao executivo não ao legislativo cobrar mais uma vez eu gostaria de fazer só mais uma complementação da pergunta anterior que é o referente seguinte existem estados e municípios Décio e a outra pessoa que perguntou pelo YouTube que estão fazendo o seguinte os estados estão atentos que tem municípios que não querem aderir a lei ao Dirblanc que dizem que não tem cultura ou que não querem mesmo então o que que esses estados estão fazendo eles reuniram o conselho os conselhos dos municípios e que estão já estabilizados por exemplo Bahia tem os 17 territórios então eles estão pensando em fazer os editais macro regionais como forma de atender esses profissionais desse município e estão tratando com o governo como poderia ser feito para utilizar esse recurso nem que fosse para renda básica então existe articulação é fundamental que os entes federados nesse momento como o Juca falou como o Célio também falou e Juca reforçou muito bem é importante a interlocução entre estado e município nesse sentido para que ninguém fique desamparado então eu gostaria de colocar isso tem pessoas inclusive que prefeituras que tem condição maior de execução da lei estão propondo consórcio ao Dirblanc para poder amparar os municípios do qual não tem estrutura nenhuma nem de aderir e nem vontade política porque tem duas realidades nesse sentido tem aqueles que não querem e tem aqueles que querem mas não tem condições então existe sim uma discussão e talvez levantar isso para o fórum de secretários e pedir apoio se a sociedade civil não conseguir seja uma forma de não desamparar ninguém obrigada Cris a gente vai passar para a última pergunta e depois as considerações finais dos nossos convidados Hélio pessoal boa noite a todos obrigado por esse momento maravilhoso ímpar para a nossa história da cultura para a nossa organização eu sou Hélio Martins eu sou do município de Trindade e tenho participado das atividades representando uma rede estadual dos pontos de cultura de Goiás é uma rede conveniada com o Estado a gente tem aqui a rede do Estado as redes dos federais que aí eu acho que entra aí o pessoal do Juliano e tem as redes também municipal que Anápolis tem um pouco Goiânia também tem um pouco e a gente está fazendo um esforço sub-humano Juliano para poder tentar reunir essa galera para a gente poder tentar organizar várias ações assim como outros estados tem feito tenham se organizado para que isso aconteça eu acabo de receber agora uma proposta do pessoal do Maranhão que tem articulado junto com o Estado do Maranhão para que faça projetos e os editais e essas parcelas todas voltadas também para as ações dos pontos de cultura que estão muito afetados nesse momento eu queria também convidar você Juliano e todo o grupo de vocês também para poder entrar nesse circuito nessa roda com a gente para discutir para debater para ajudar a gente a pensar projetos e propostas para o nosso governo e aí aqui eu entro no meu segundo ponto de fala o secretário falou aqui dessa abertura que ele tem que ele fez apesar de ser pouco tempo pedindo para que a gente se inscreva no e-mail que ele sugeriu que é o do chefe de gabinete dele para a gente propor ações voltadas para as questões dos pontos de cultura e para as outras culturas também mas seria muito importante que a gente tivesse também essa demanda lá listada com ele apesar dos grupos de trabalho que foram feitos aqui a gente não tem a garantia de que eles vão assumir esses compromissos que a sociedade civil participou então eu participei de um grupo de trabalho voltado para a questão dos espaços culturais e aí o Célio Turino ele referendou tudo aquilo que a gente tinha discutido sobre espaço social sobre essas questões de espaço e a gente quer que o Estado entenda isso e que os municípios entendam isso a gente sofre um problema muito grande aqui em Trindade porque o prefeito e as questões jurídicas dele não reconhecem um espaço cultural que não tenha CNPJ que não tenha uma estrutura mínima para funcionar e a gente sabe que a maioria da galera não tem isso que a maioria dos grupos não tem isso como é que você vai pedir aqui para o pessoal por exemplo dar folia de reis para ter CNPJ ou coisa parecida sabe então isso é muito é muito complicado mas eu queria pedir ajuda então Juliana de vocês para que a gente entre nesse circuito para que a gente comece a debater juntos o Virgílio que é um grande companheiro seu que eu sei que você conhece está com a gente está trabalhando com a gente também a gente discutiu essa semana com o pessoal de terreiro discutiu também fizemos uma live também com o pessoal da capoeira organizando o pessoal da capoeira também para entrar na briga mesmo com a gente para propor junto ao estado esses editais específicos também e é claro essas brigas no município e aqui eu teria uma pergunta para a Cris que talvez pode nos ajudar bastante existe alguns estados e alguns municípios que tem pedido editais específicos para os pontos de cultura por exemplo e que eles paguem por exemplo três parcelas de 10 mil reais ao nosso entender a lei parece que diz que dentro do item do item não do inciso 2 lá do artigo segundo sobre os espaços a gente poderia ganhar apenas 10 mil não poderia passar ou o município pode sim abrir e falar que vai pagar três parcelas quatro parcelas como é que seria isso mesmo é o limite de 10 mil para os espaços culturais ou quando esse dinheiro chegar no município o município pode realmente abrir e dizer não nós vamos acudir aqui sei lá 50 pontos de cultura ou 50 espaços culturais a 50 pila cada um obrigado gente mais uma vez parabéns Juliana pela luta eu nunca fui aí mas eu sou seu fã desde muito tempo que nós encontramos aqui na nossa secult obrigado meu querido Oi Hélio depois eu quero fazer um comentário sobre a questão do CPF se me for permitido aqui rapidamente sobre essa questão dos espaços a lei ela realmente ela é bastante complexa e aberta nesse sentido o que diz é que o limite pode ser repassado pode ser mensal pode ser para o quanto durar a lei eu acho que isso depende realmente dos entes federados eu recebi três perguntas essa semana sobre esse item e inclusive sobre o gestor cultural o que o gestor desse espaço deveria fazer com o recurso além da prestação de contas isso é livre para os entes federados então eu acredito que o seguinte pelas experiências que eu estou tendo nas demais reuniões que eu tenho atendido e tratado é que de acordo com a quantidade de dinheiro o município ou o estado vai destinar o que pode o que vai dar para dividir o pão para todo mundo tem municípios por exemplo que já sabem quantos espaços culturais quantos territórios identitários quantos de renda básica já sabem que não vai sobrar dinheiro para o inciso terceiro que seria para atender aquelas pessoas que não tem que cumprem aqueles protocolos da renda básica e que não acessaram outras rendas que não são aposentados e tal então o que esses municípios estão pensando em fazer em criar com o estado uma complementação de renda aos espaços culturais de forma que dê um subsídio pelo menos para dar um amparo de manter os profissionais trabalhando e algumas medidas de segurança nesses espaços culturais então essa relação entre o município e o gestor dos espaços eu acho que vai muito com a realidade financeira do que será possível né obviamente que nós defendemos que os espaços recebessem os recursos necessários para se manter dignamente inclusive estruturar ali a sua equipe dentro das medidas porque a gente sabe que 600 reais você não paga um aluguel você não compra comida e mal você compra às vezes um medicamento né eu particularmente estou com bronquite estou tomando azitromicina e uma caixa custa 159 reais então quer dizer a gente sabe que a realidade é outra é muito diferente então a gente por isso que a lei é livre ela considerou exatamente esses pontos de cada município cada estado conhece a sua comunidade conhece os seus espaços e diante dessa realidade ele pode pagar uma mensalidade só de 10 mil considerando até o final do ano ou pode dividir isso mensalmente eu acho que é importante essa interlocução da sociedade e principalmente saber quanto vai ter de dinheiro se vai sobrar dinheiro eu acho que é importante esse cálculo por isso que é tão fundamental o Graziene também ter esses dados sabe já com alguns critérios da lei quem vai ter que formular agora um cadastro por exemplo a toque de caixa tem que prever porque você vai você vai ter que descrever a sua programação orçamentária então é importante você ter esses dados para você poder calcular se vai ter recurso para você amparar melhor os espaços e a sua comunidade você vai ter que negociar com o Estado essa possibilidade de um amparo de ter pelo menos mais uma fonte de renda nesse sentido como você colocou eu ia eu fiquei de colocar eu ia colocar o seguinte uma outra coisa que eu vou contar para vocês aqui que tem muita gente já se articulando nos conselhos municipais estaduais de cultura a galera está pedindo que os editais eles tenham vínculo de apensamento à lei Mirosky 13.019 para prestação de contas o que não o que implicaria uma facilidade melhor ou seja como os prêmios já atualizam já tratam disso dessa forma então a lei 13.019 de 31 de 7 de 2014 Juca lembra Juca a correria a nossa Clarice Calisto com a lei Mirosky então muitos estados e municípios já estão aderindo na regulamentação que as prestações de contas sejam vinculadas à lei Mirosky possibilitando dessa forma a melhor articulação e só para concluir a questão do CPF Hélio o Juliano pode te passar depois uma nota técnica porque acontece o seguinte não há uma questão e nessa parte eu não estou defendendo nenhuma parte eu estou falando como técnica o Tribunal de Contas ele fica absolutamente em bolas quando você fala em espaços informais então a nota técnica que a deputada Benedita pediu e que nós encaminhamos ao Juliano e que foi a mesma que a Úrsula Vidal presidente do Fórum de Secretários usou na reunião com o Ministério do Turismo ela que vai servir de base para essa discussão porque a lei a lei no artigo 8º ela diz o seguinte que compreende-se como espaços culturais aqueles geridos por pessoas portanto com CPF e quem recebe é o gestor desse espaço também com CPF então nós ainda não tivemos nenhum questionamento sobre os pontos de cultura é uma lei vigente que deve ser usada na regulamentação quando você for tratar especificamente do repasse aos pontos de cultura mas é importante você ter o acompanhamento do jurídico do município que vai dar com certeza um amparo legal menos frágil para vocês um pouco mais seguro nesse sentido não é uma implicância de uma instituição ou outra os órgãos de fiscalização e controle tem esse papel e o principal papel principalmente num ano de eleição é que não haja fraude e que esse recurso não seja utilizado de uma forma política e que não responda aos princípios da lei então é por isso que todos nós que somos trabalhadores da cultura devemos defender a formalidade nesse sentido e ajudar os nossos colegas os nossos companheiros de luta a se organizarem documentalmente e eu tenho feito isso como voluntária com os povos indígenas que me procuraram e quem quiser mandar os documentos que eu revise que eu faço não tem problema nenhum eu dormia uma besteira nesse período mas a gente tem orientado as pessoas a se organizar dois critérios fundamentais um comprovar que tem dois anos de atividade a partir da sanção da lei que foi no dia 29 de junho e dois que tiveram atividades interrompidas então tudo isso é bom você juntar sua clipagem seu card as atividades que você executa como você executa o seu público a sua comunidade juntando esse material deixar isso prontinho para quando precisar você já está com isso pronto é importante para a gente evitar fraude gente obrigada e desculpa me alongar obrigada Cris a gente vai concluir eu agradeço muito a presença de todos as pessoas que ficaram até o final e todo mundo que se dispôs a estar construindo essa conversa conosco a gente tem muitos desafios e eu tenho certeza que enquanto a gente não achar normal discutir isso por muito tempo às vezes de forma cansativa e maçante a gente não vai alcançar o que nós precisamos que é o entendimento vou passar primeiro para o santo para se despedir uma despedida breve de todos os convidados para a gente concluir tá ok? Combinado Eu reitero meu agradecimento eu queria enfatizar isso que a Cris falou aqui no final que eu tinha dito antes que é muito importante que é sobre esse marco regulatório das organizações da sociedade civil e esse entendimento essa construção até embasamento dos três órgãos dos estados e né com o Ministério Público foram feitos um conjunto de mediações para se chegar a esse resultado e ter essa lei essa lei ela supera aquela suspensão tradicional que recaía sobretudo as ONGs que foram impedidas de tratar com o poder público né e que houve sempre essa vilanização das entidades das organizações da sociedade civil então além do Miroski que a Cris falou só tô não tô traduzindo não Cris mas só tô dizendo que ele é muito importante porque é uma construção dialógica e que ela supera e ela é uma das formas de poder não tranquilizar a Vildeste mas pelo menos de suavizar o temor que as gestões públicas municipais estaduais têm as empresas tinham em relação aos mecanismos de fomento da lei de mercenato que passava pelas empresas do setor contábil sempre tinha muito medo né de participar e de fomentar projeto na hora de prestar conta e tudo mais então acho que isso é muito relevante e finalmente é eu queria mais uma vez agradecer mas eu queria falar uma questão fundamental o mapeamento cultural ele é muito mais do que um cadastro ele é uma cartografia de reconhecimento e legitimação desses sujeitos culturais né e ele tira do estado essa hierarquia que se considerar como um poder obsequioso então o mapeamento cultural enquanto cartografia né antropológica sociológica né ele tem que passar por uma um viés né educativo pedagógico para as gestões públicas para que a gente supere os conselhos inotáveis supere as questões de favorecimento ou de personalismo e realmente a gente coloca a cultura no campo das políticas públicas um grande abraço muito obrigado salve Jorge obrigada santo passava do décio também agradecer e lembrar que esse ano ano de eleições a gente uma das últimas presenças minhas aí no encontro foi também no ano de eleição há dois anos eu levantei essa pauta também né ali se discutia a criação de um conselho regional de turismo de cultura da chapada e acho que a gente está num momento muito delicado muito importante para a gente trabalhar né e pensar de que forma a gente pode pensar o nosso futuro da nossa cultura talvez um pouco melhor do que a gente tem visto nesses últimos tempos aí agradecer essa oportunidade muito muita paz no coração de todos muito obrigado e saudades da chapada saudades de você também Décio é passar agora para a Cris eu ia até deixar para o Juca mas então eu vou concluir que eu vou ter que sair para outra que eu estava pedindo licença para poder fazer xixi antes da outra porque eu tenho uma depois da outra eu queria contar que Benedita me ligou deixou um beijo pediu desculpa por não poder estar com vocês desejou um bom trabalho ligou para saber como a gente estava falei que estamos indo bem que estava que o nosso companheiro Juca Ferreira aqui ela mandou um beijo um abração para todos vocês e muito boa sorte e falou pode alertar que se precisar de nota técnica precisar de esclarecimento se a gente não souber a gente corre atrás Cris então eu já disse para vocês estou compartilhando as notas técnicas amanhã teremos mais uma nota técnica sobre a questão do compartilhamento de dados informações tá bom assim que for liberado que a Bened lê eu já divulgo para vocês também eu gostaria de colocar primeiro agradecer mais uma vez dizer o quanto é importante esse momento e dizer o seguinte Sandro parte do que você falou eu até anotei que quando eu conversei com algumas pessoas do Ministério do Turismo e algumas pessoas que aqui em Brasília eu não tenho saído mas às vezes eu tenho que ir na Câmara a gente encontra e eu tinha colocado inclusive que todo o material por exemplo de artes visuais poderia ser projetado no Museu Nacional da República os espaços culturais poderiam criar uma grande agenda 2021 ao DIRBLAN podemos fazer a Conferência de Cultura Livre ao DIRBLAN em 2021 então é lamentável que as políticas públicas da cultura negra dos povos indígenas não possa ser realizado por essas instituições tenho falado muito com a equipe da FUNARTE e o pessoal está muito triste com o que está acontecendo porque eles queriam poder estar amparando vocês com os editais sabe a equipe da Secretaria Especial de Cultura Juca a dona Rose que cuidava do orçamento a dona Rose disse o seguinte que ela estava pronta para fazer a operação para avisar a Estado dizer como é que ia funcionar aprender ela aprendeu ela fez o curso da plataforma para orientar o Brasil inteiro e foi impedida de trabalhar ela como servidora de carreira não vai poder eles não estão participando desse processo então é importante também que vocês saibam disso os servidores querem mas eles não podem participar então infelizmente essa sua colocação de que toda essa rica produção seja fosse realizada a partir de e também criado como acervo da memória do patrimônio brasileiro cultural não vai ser possível porque a gente sabe a situação das instituições brasileiras o que é absolutamente triste e caótico então deixo com vocês aqui o meu muito obrigado contem comigo sempre que eu precisar ter que precisar de algum esclarecimento sempre que eu puder ajudar eu estarei com vocês e salve a cultura brasileira salve o Lealdir Blanc obrigada Cris agora passava o nosso sempre ministro de cultura Juca Ferreira está sem áudio agora tem áudio boa noite a todos a única observação que eu pretendia fazer o Sandro fez o cadastro é algo mais imediato que as secretarias deveriam ter porque é saber quem é quem qual é o tamanho da área cultural quem são os empreendedores de cada área cultura tradicional saber as entidades os equipamentos isso é um caráter operacional e os municípios tem que ter isso os governos estaduais também tem que ter isso o outro que é uma coisa mais de fôlego esse levantamento da cultura brasileira tem um perfil mais antropológico mais de definição da natureza dos territórios como a cultura se dá em cada área dificilmente esse vai chegar a um nível de detalhamento que possa servir como cadastro então ter um pouco de lucidez sobre isso no mais parabéns a vocês pelo trabalho constante parabéns pela live e acho que Cris é um canal importante com a comissão de cultura porque ela permite que as dúvidas sejam tiradas temos que fazer um esforço junto a esse prefeito que foi falado e aos outros da importância para o município para a economia do município para tudo a aplicação desses recursos não pode ser encarado como uma coisa de livre-arbítrio agora o que temos é pressão política é mobilização é articulação é diálogo é construir um ambiente de colaboração mesmo entre diferentes que se opõem no mais um abraço até a próxima obrigada Juca passar para a Juliana agora para a gente encerrar bom também só tenho a agradecer aqui a esse timaço de amigos obrigado Juca obrigado Cris Cris manda um abraço para Benedita ela é muito amiga da minha mãe Ana Marli Basso fala para ela Ana Marli Basso está mandando também um abraço para ela anota aí faz tempo que elas não se veem e ela está muito amiga então está aqui para vocês a Benedita da Silva ligou agradecer pela correção eu já tinha tudo maravilha agradecer ao Guitinho e pela correção que ele me fez já tinha sido corrigida ao contrário mas é sempre bom aprender com quem tem a legitimidade de fala o Décio ano passado você esteve aqui não foi há quatro anos não lembra que a gente estava aqui junto eu acho que essa lei aí da emergência é como o Allenberg nos lembrou que a Chapada é um lugar que emerge ela vem do fundo e sobe por isso que tem essa força tônica que ele falou de trazer muita muita força na cultura lembro do Juca quando eu ainda menino ele secretário executivo lá no ministério a gente fez uma reunião menina assim porque faz 20 anos isso ele falou você tem que pensar em um encontro das chapadas encontrar aí a cultura das chapadas eu lembro até hoje dessa nossa reunião até hoje até hoje eu tenho esse sonho o encontro dos povos das chapadas porque é tão parecido a Chapada Diamantina vai até o Maranhão e vai descendo as chapadas vamos fazer um dia desse quando conseguirmos redemocratizar o país completamente vamos fazer esse encontro das chapadas que vai ser lindo eu quero fazer boa lembrança bom a gente sempre nesses encontros nesses 20 anos não esquecendo isso acho que a gente passou por todas as chapadas Ararip dos Pareci Chapada Diamantina Chapada Diamantina sempre teve algum representante nunca tirei isso também mas vamos fazer um específico dos representantes dos povos chapadeiros isso vai ser bem legal também foi ótimo também quero falar para o Hélio que estou à disposição muito legal o movimento dos pontos de cultura a gente já fez aqui encontro nacional encontro regional encontro do Estado e sempre discutindo essa possibilidade de políticas públicas acho que é uma hora de fortalecer novamente todos esses pontos que estão aí ficaram meio a união faz a força tem que apertar os pontos para a gente fazer esse doim mesmo do Brasil que reverberou tão grande nesse momento a gente viu a grandeza da cultura do Brasil e isso a gente tem que retomar isso a gente vai retomar por isso que a gente vai continuar vivo e forte e lutando para que assim que a gente vai redemocratizar esse país novamente e reconstruí-lo apesar de tudo que está sendo colocado aí nesse momento Sandro um abração bom demais te ver nessa fala sua maravilhosa sempre sempre contribuindo uma hora a gente ainda vai tomar aquela cerveja e bater um bom papo obrigado a todos gente foi maravilhoso a presença de vocês não se esqueçam que o encontro vai até o dia 23 de agosto todo final de semana todo dia praticamente todos os dias até lá roda de prosa oficina lives de show ao vivo comunidades a gente tem o parafuso tem a comunidade do sítio histórico Calunga a gente tem assim as folias tem vários artistas o Uraildos da Cruz que vai tocar esse final de semana maravilhoso então assim muita coisa legal está aí tudo mas a gente está sempre divulgando e eu agradeço muito a todos a participação muito obrigado e força aí junto a gente faz a força e aí e aí Obrigado.